...gracinha lá na região do Butantan. Aí a pessoa quis caprichar, falou, nossa, vou lá no Fórum de Educação, falar com um monte de professor, coordenador de escola, o quê? Supervisores. Aí a pessoa super caprichou e ela está sendo trollada pela apresentação, como vocês podem perceber. Mas tudo bem, a gente vai mesmo assim. Então, e falar que, assim, esse fórum que o JK trouxe, que a Mafê trouxe na fala dela, que tem aqui alguns outros tantos... A Joyce, estou vendo aqui, a Marta, o Adão, que são do território, o Fórum da Criança e do Adolescente do Butantan. Pode ser. Eu sou cria desse fórum. Então, acho que se a gente tem dúvida ainda sobre se vale a pena investir ou não em rede de proteção e territórios educativos, eu posso, com muita humildade aqui, pedir licença, mas dizer que eu sou resultado dessa história, de educadores e educadoras num território que estavam na educação, mas que estavam na assistência também, que estavam na saúde. A Mafê me conhece desde os meus 15 anos. Estou com 35. Então, 20 anos depois, também poder compartilhar uma mesa com ela é muito importante para a história. Então, acho que agradecer a fala potente de trazer para a gente retomar a história dos céus, de como eles eram importantes, como eles foram escolhidos a dedo mesmo para a gente trazer marco de urbanização, civilidade para os extremos, para as pontas. Porque se tem uma coisa que... A gente tem essa ideia de que a cidade cresce de forma desordenada, mas o que ela organiza muito bem é a exclusão. Então, a gente pode ver isso no mapa da violência, a gente pode ver no mapa dos vazios socioassistenciais. Então, se tem uma coisa que é muito organizada pelo capital e pelas políticas todas, é a exclusão e jogar a população para os extremos. E é nesses territórios que a gente tem que conversar. E cada vez mais apontar a necessidade das redes de proteção funcionarem e da intersetorialidade, que parece uma palavra tão simples, mas que traz todo um peso. E como é difícil a gente fazer isso acontecer de forma prática nos territórios. Porque é isso. Além de se falar outras línguas, a gente está sempre com essa necessidade, porque somos poucos. Nós somos muitos, mas pouco articulados. Eu preciso que a educação venha até a escola, eu preciso que a assistência venha até a escola. Aí a gente está lá no centro de convivência falando assim, eu preciso pedir para a coordenadora que você não pode vir aqui e dar um pulo, porque não dá para eu sair. Não dá, nunca dá. Porque, se a gente sai, a gente está onerando algum parceiro, algum companheiro, alguma companheira que está na escola. Está na escola, ou está no centro de convivência, ou está na UBS. Ninguém está liberado para fazer a articulação, não seja que seja parlamentar ou assessor parlamentar, que não é o nosso caso. Mas quanto a gente podia ter esse trabalho potencializado se a gente, de fato, olhasse para o território e, de fato, conseguir se articular dentro desses pequenos polos que a Mafê trouxe um pouco na fala dela. Então, eu trouxe três itens para a gente conversar. E, ao longo da minha fala, eu vou reforçar muito esse lugar de a gente institucionalizar o que é regi-proteção, de a gente também pensar em outras lutas, que, além de a gente estar convencendo os nossos pares e a gente sabe como esse desafio é grande, a gente também pensar em como regulamentar esse espaço. Porque a gente está, de novo, nadando contra a maré, indo contra um sistema que está estruturado por uma outra lógica, que não é de olhar as pessoas. A cidade não está organizada para as pessoas, a cidade está organizada para os negócios. Então, eu estava aqui, por coincidência, na segunda-feira, em uma outra mesa da Escola de Parlamento, que falava sobre políticas e desigualdades sociais. E aí o Américo da Rede Nossa São Paulo estava falando sobre isso. Uma cidade que gasta 25% do seu orçamento com pavimentação de rua, com asfaltamento, está dizendo o quê para a gente? Qual é a prioridade para as pessoas? E para as pessoas em desenvolvimento, que estão ali com todo o seu potencial para ser transbordado, que é a criança e o adolescente. Então, a gente defende no Fórum que a centralidade da política pública seja construída a partir do olhar para a criança e para o adolescente, a partir do olhar para a infância. Porque, se a gente olhar a criança e o adolescente em toda a sua integralidade, a gente transborda isso para todos os outros setores. Eu vou falar de política pública para a questão de gênero. Eu consigo falar sobre isso a partir da criança. Eu vou falar sobre a questão étnico-racial. É fundamental conversar isso com as crianças e pensar em políticas públicas a partir da infância. Eu vou pensar em política intergeracional. De novo, a criança e o adolescente ali presentes, fazendo ponte com os idosos, que tem a outra ponta, literalmente a outra ponta. Então, eu trouxe três itens para a gente conversar, que são as redes de proteção e a institucionalização da intersetorialidade. Pode passar. Controle social. Então, acho que as pessoas que me antecederam já falaram um pouco sobre isso, como o controle social é importante quando a gente pensa em política intersetorial. A descentralização como uma possibilidade de tornar o poder mais transparente e a gestão pública mais eficaz. De novo, se estou só falando da minha caixinha, se eu for falar só da assistência, assistência também tem um desafio enorme. Primeiro, para vencer o próprio assistencialismo, que é parar de olhar a falta ou de trabalhar na lógica do carente e eu começar a falar e trabalhar com política pública efetiva, falando sobre direito. E a gente está falando de territórios que têm cidadãos com ausência, porque hoje no Brasil a gente ainda discute acesso a direitos, nem garantia de direitos, garantia é outra pauta. A gente está falando de acesso. Recentemente, saiu a pesquisa da Unicef falando que seis a cada dez crianças não têm violado os seus direitos mais fundamentais. A gente está falando de saneamento básico, acesso à educação, acesso à moradia. Então, seis em cada dez. E aí, puxando lá para o Butantã, porque o tempo todo eu vou falar de território mesmo, o território da Raposo, o extremo da Raposo, Arpoador, Boa Vista, é o 26º distrito da cidade de São Paulo dentro dessa pesquisa da Unicef, que a Rede Nossa São Paulo fez também toda uma leitura. Então, quando a gente está falando de controle social, a gente está falando de empoderamento. Nosso primeiro como profissional, que está cada um em seu setor, e a gente olhando essa criança, esse adolescente como um ser inteiro, um ser complexo, e que tem demandas complexas. Então, eu sozinha não vou dar conta no CCA, porque a gente percebe quais são as dificuldades cognitivas, mas também as relacionais e também as de produção de conhecimento, enfim. Tudo isso está relacionado. Então, quando a gente está falando dessa possibilidade das políticas públicas estarem mais alinhadas, mais azeitadas, a gente está falando também de uma possibilidade mais direta da gente de atuar na origem dos conflitos, na origem dos problemas sociais. Eu estou um pouco, eu estou olhando a carinha de vocês, tem um monte de gente assim meio... Eu estou me fazendo clara? Sim? Se eu tiver alguma coisa, podem me questionar. Então, nesse sentido que a gente trouxe a ideia do controle social, de descentralização. A gente tem hoje, na cidade, no Estado como um todo, as políticas centralizadas, a gestão centralizada. E a gente está falando que a política precisa ser descentralizada. E a política para assistência, para saúde, para educação, para a gente pensar o trabalho, para a gente pensar a escola com autonomia administrativa, inclusive, porque as demandas são diferentes dependendo do território, na assistência, a mesma coisa. E a gente trouxe algumas fotos de dois momentos importantes em que a gente começa a estimular os adolescentes a exercerem o controle social. Que lá no Butantê a gente faz tanto a Semana do ECA, que é uma semana de debate, reflexão e ação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente fala muito da questão intersetorial, porque sempre as pautas são elencadas. A partir do que eles trazem, eles nunca trazem uma coisa que dá para discutir só na educação ou só na assistência. Então, vou falar de suicídio na adolescência. Isso acontece só com o aluno que está na escola? Não. E esse aluno que está na escola ou esse estudante também não está circulando no território? Ele também não passa no CCA? Ele não é atendido lá no CAPS que, depois de 15 anos de luta, a gente conseguiu para o território? Claro. Então, por que a Maria Fernanda vai ficar atuando sozinha com um estudante, um adolescente ou uma adolescente que está com esse sofrimento? E a escola também empreendendo toda uma energia para cuidar desse adolescente dentro da escola? E o CCA também, ao invés de a gente criar uma estratégia conjunta e olhar isso de forma mais ampliada? Quer dizer, é essa criança, é esse adolescente que está em sofrimento psíquico, mas tem outros fatores que, inclusive, levam a ele a sofrimento e que são necessários serem cuidados. e que não é só estruturar espaços diferenciados dentro da escola para que ele ou ela estude, mas é a gente pensar nesse todo. Como é que está essa família? Como é que está a rede dela de convivência? Como é que está dentro do território? A forma como ela está circulando, se isso é seguro, se não? Então, é nesse sentido. Nas conferências de direitos da criança e do adolescente também, nas semanas de combate à violência que a gente faz no território e sempre com todos os equipamentos. Então, chamando as escolas, chamando os centros de convivência, chamando os SAICAS, que são os serviços de acolhimento institucional, chamando os serviços da saúde para a gente discutir no território o globo, o todo. pode passar. Para a frente. Quatro minutos? Sério? Então, está bom. Então, vou tentar resumir bastante. O que eu estava falando era sobre isso, problemas complexos que exigem respostas complexas. Então, a gente tem aí as redes de proteção, uma iniciativa que surgiu há um pouco mais de seis anos? Quantos? 2013. Então, são cinco anos que são lá no Butantan a gente estruturar os polos da rede de proteção, então, fazer com que, primeiro, a saúde, assistência e educação sentem na mesma sala e eu conheça quem é a técnica que está no posto de saúde, a coordenadora pedagógica, a professora mais próxima das escolas que estão no território, porque a gente está atendendo a mesma família, a mesma população e criando estratégias completamente diferentes. e isso tem surtido resultados importantes. A primeira foto é uma das primeiras reuniões do Polo de Proteção da Vila Sônia, que tem alguns equipamentos, que é o território onde o CCA está inserido. E a segunda foto é de uma ação conjunta que a gente fez, escolas e CCAs, para falar sobre redução da maioridade penal. Então, nossa, mas a gente já tem tanta demanda de fazer mais isso? Sim, a gente vai fazer mais isso, porque fazendo essas ações de reflexão, de empoderamento, de protagonismo juvenil, de pensar nesse profissional que também está lá, como o João falou, se sentindo muitas vezes isolado, mas com essa pauta constante na sua cabeça, dele reconhecer que não está sozinho. Olha, tem pontos que são possíveis, tem conexões que são possíveis e são necessárias. A gente precisa pensar, e aí vou partir para a última parte, que é a questão da legislação, que é como a gente cria também, de novo, não só um glossário, mas uma atuação estratégica desses vários atores que estão no território e que atuam naquele território. Como a gente institucionaliza que, sim, é necessário, que não vai depender, como a Maria Fernanda falou, não vai ser personalizado se aquele coordenador ou coordenadora de escola, se aquele gestor ou gestora da unidade de saúde tem esta leitura política ou não. É necessário a gente pensar na intersetorialidade e ela regulamentada pelo Estado, para a gente poder fazer essas conversas e pensar no território, naquele espaço em que a gente está atuando, que a gente possa pensar em indicadores, que a gente possa pensar que pistas que aquela população me dá de que esse trabalho coletivo está surgindo. A gente tem um monte de indicadores atitudinais. A gente que está no território consegue trazer muito testemunho, muita experiência, muito relato, mas como a gente transforma isso em indicador? Como é que a gente transforma isso em uma ferramenta de cobrança, inclusive de política pública, para o território? Olha, está acontecendo isso, mas está faltando uma ponta aqui. A gente está diagnosticando, a gente está percebendo que o índice de violência doméstica está altíssimo, a gente precisa de um serviço especializado no território. Então, para além daquele eu acho como é que a gente usa a rede, e a rede conversando, falando a mesma língua, criando estratégias juntos, para ela apontar também junto, que nem os... Tipo, procurando o Nemo, continue a nadar todo mundo na mesma linha, que aquele serviço é necessário. Ah, e um professor ou uma professora que tem 600 alunos, ele tem uma escola para cada um. Tem um sol para cada um e alguns dias da semana a gente tem, e a gente tem, às vezes, uma escola para cada profissional. E ele, com tudo, com tudo, ainda olha lá e fala assim, nossa, esse aqui está precisando... Não é só isso que está acontecendo. Está precisando de um olhar, é um óculos, ele está desorganizado dentro da sala, ele está precisando de um auxílio que é muito maior. E a gente está pensando nessas estratégias juntos no Butantan. É fácil? Não, não é fácil. A gente teve que se conhecer, se reconhecer, parar com esse jogo de empurra e empurra das demandas, Aí, quando a gente começa a olhar assim, não é que o pessoal da saúde é tudo... Gente que não quer nada para fazer, é burocrata, não tem gargalo na saúde. Ah, não é que no CCA as crianças ficam só brincando, mas elas estão também olhando o território. Ele pega lá o conceito de rio, de bacia hidrográfica, ele vai lá no território e olha, mas você mora em cima de um rio, o que a gente está fazendo? O que conceito é aquele de geografia que você viu de manhã na escola e que, à tarde, a gente está falando sobre ele aqui? Por que tem enchente? Por que essa condição de moradia é precária? Parece óbvio, mas a gente está trabalhando com conceitos de uma outra forma. Esse é o trabalho do CCA, fortalecendo os vínculos no território. E aí, para finalizar, que eu sei que já estourei, mas a nossa luta também é nesse sentido. Porque daí a gente para de soltar e mandar demanda, que elas são necessárias a serem encaminhadas, mas a gente vai encaminhar para um serviço que também está azeitado e está pleno de funcionamento. Aí a gente também vai cobrar na escola que a estrutura da escola seja diferente, que, no centro de convivência, esses espaços sejam potencializados também. A gente só consegue perceber quais são os vazios, quais são os vácuos, quais são as demandas se a gente está olhando para os espaços juntos. Não, eu só fico jogando lá para a saúde, dizendo que a saúde não faz nada, que ela não atende ninguém. E aí eu vou ver que tem dois para cinco mil. Qual é a real condição de um profissional que atende cinco mil adolescentes por mês fazer algum trabalho? Então, era nesse sentido. Tem um projeto de lei hoje tramitando nessa casa, que é o 532 de 2012, que a gente ajudou a pensar e tal, mas que precisa ser aprofundado, que fala sobre a institucionalização das redes de proteção. Tem outros, porque aí, quando a gente for falar de rede de proteção institucionalizada, a gente também vai precisar pensar na descentralização no território. O que são as prefeituras regionais? O que são os conselhos participativos? Os conselhos de educação? Os conselhos da criança e da adolescência? Então, o que é isso? Os conselhos tutelares? Como é que a gente potencializa e dá função de fato para o conselho tutelar, que é um órgão fiscalizador e que hoje virou praticamente inimigo do Estado? Então, nesse sentido, eu queria trazer algumas provocações para a nossa fala inicial, para a gente poder abrir o debate. Obrigada. Obrigado, Roberta. Essa discussão da educação, saúde e assistência acontecer com tranquilidade, a gente precisava passar sempre um vídeo, que é uma metáfora africana, das colheres gigantes. A metáfora das colheres gigantes era aquelas pessoas que não conseguiam se alimentar tendo a comida à frente, mas cada um tinha uma colher muito grande para pegar e aí não conseguia trazer a própria boca. Então, só se conseguiu se alimentar quando um deu comida ao outro. E um pouco essa situação. E a gente precisava... Era um videozinho de um minuto que, se a gente não passasse no início das conversas, começava esse processo de um acusar o outro. Educação, saúde, a saúde é grande. Todo mundo tem razão. Bom, eu vou chamar agora a representação aqui da EMF, Alipe Correia Neto. O Ricardo e... Se eles forem utilizar a apresentação, acho que a gente já sai de novo, não é? Vocês vão usar? Tá, então... Agora nós vamos ter à mesa a coordenadora pedagógica, há 18 anos da rede, e ela está na própria Alipe Correia Neto, há 18 anos. Formação em pedagogia, professor da rede municipal, filosofia também, não é, Lílio? Sim, especialista em filosofia. Ricardo, que é o diretor da EMF, Felipe Correia Nota, graduado em História, com especialização em gestão escolar, e mestre em Antropologia pela PUC, professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, teve experiência na coordenação e direção de unidades, e foi diretor do Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação da Diretoria Regional de Educação. Militantes da Escola Pública. Militantes da Escola Pública. Não estava aqui, mas acredito que isso fica escrito na legenda. Todo mundo aqui milita. Qual é a apresentação? Olha, eu trouxe... Pode vir. O Ricardo vai fazer uma fala inicial, acho que não muito pautada na apresentação, que me interessa mais as fotos, nos interessam mais as fotos. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer à mesa, pela companhia e pela oportunidade de estarmos juntos socando umas figurinhas. Dizer que é difícil falar, depois dessas falas tão empoderadas, e dizer que assim, e parabenizar também aos organizadores pelo equilíbrio no que tange ao gênero na composição da mesa. Isso é muito importante. Uma observação a ser colocada. Bom, eu queria dizer um pouquinho sobre educação, rapidamente, porque a gente parte de um pressuposto de que educação tem que ser dialógica. Então, portanto, o diálogo tem que ser primordial na educação. E gostaria, antes mesmo de entrar nessa temática, dizer que também é difícil falar, com a presença de pessoas na plateia, que, de alguma forma, estão envolvidas com a história do Alípio Corrêa Neto e com o território do Butantan. As supervisoras Ana Cecília, Lígia, a coordenadora e diretora da escola do Alípio Corrêa Neto, Ana Luísa, o professor Roger. Então, a responsabilidade ficou um pouquinho maior. Mas acredito que, com a ajuda aqui da nossa colega Lília, a gente vai dar conta de representá-los bem. Tentar, pelo menos. Bom, dizer que educação dialógica, ela é importantíssima, principalmente quando a gente vai falar de um território, que é o nosso território, do Alípio Corrêa Neto, que fica na divisa entre municípios de São Paulo, Taboão da Serra e São Paulo, numa comunidade que ela vivencia uma experiência de situação de vulnerabilidade muito alta. Então, isso é um complicador. Só que o diálogo ainda é um caminho a ser perseguido pela nossa trajetória na educação pública. Dizer também que essa educação que a gente pensa no território é uma educação que lembra um pouquinho a própria origem da palavra educação, que a gente vai chegar, se a gente for buscar lá, na epistemologia da palavra, a gente vai chegar no conduzir para fora. E por que conduzir para fora? Porque a gente não acredita que essa sociedade que existe hoje, essa sociedade atual, ela nos cabe, ela nos serve. E nos serve para quê? Por que ela não nos serve? Ela não nos serve para deixar como herança, justamente para essas crianças, esses jovens que nós trabalhamos. portanto, a educação é um caminho, um dos caminhos, se não, talvez, um importante caminho para reconstrução, ou melhor, para uma sociedade diferente, uma sociedade melhor do que essa que nós vivemos hoje. Portanto, falar um pouquinho dessa educação é falar um pouquinho das nossas práticas, do que a gente vivencia na escola. Me senti um pouquinho provocado pela fala da Cissa também, que é de tentar construir ali uma ideia de céu. Eu achei isso muito importante. Isso fica registrado, Cissa, que a gente vai pensar em ampliar essas práticas que fazemos com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E dizer que, assim, fico contente em estar aqui falando do Alípio, embora esteja há pouquíssimo tempo no Alípio, mas me sinto já pertencente a escola no sentido bem amplo, porque a intensidade de que a gente vive ali no Alípio é ímpar. Acho que em toda escola pública, na verdade, mas o Alípio tem um lugarzinho especial, pelo menos na minha trajetória na educação, porque para mim foi um lugar, aliás, um local de muito aprendizado. E eu corroboro um pouquinho com a ideia da Isabel Larcão, que fala que a escola reflexiva é aquela que aprende consigo mesma. Então, eu tenho aprendido muito com o Alípio e o Alípio tem, nesse ciclo de retroalimentação de aprendizado, tem se voltado para se rever o tempo inteiro. Então, eu queria só fazer essa introdução na minha fala. Vou deixar agora a Lília explorar bem essa ideia das práticas, porque eu acho que ela, com toda a competência, pode melhor executá-la. Muito obrigado. 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 Não vá embora, por favor. Esses slides são uma obra inacabada, porque eu cheguei de férias e, na verdade, foi tudo muito rápido, embora o Kleber tenha nos contactado com bastante antecedência. vocês sabem que a dinâmica da escola é avalaçadora. E, percorrendo as fotos, os registros da escola, eu me emocionei. Embora tenha pouquíssima coisa aqui, a gente se emociona de ver esse acontecer diário. E, também, obra inacabada, porque eu percebi que está faltando, pensando em intersetorialidade, estão faltando importantes elementos aqui que eu acabei não colocando nas fotos, mas que eu vou citar. Então, eu penso assim, que a intersetorialidade, ainda ontem eu conversava com a supervisora Ana Carolina, ela tem que começar dentro da escola, no caso da educação, e nas diretorias de ensino. Pensando na escola, ela supõe um trabalho inter e transdisciplinar, que é um pouco do que... Aqui vocês vão ver fotos soltas, não digo aleatórias, mas, assim, dentro de tudo que a gente tem é muito pouco, mas que ilustra um pouco esse percurso transdisciplinar, interdisciplinar, pensando na questão da intersetorialidade, do grupo, das conexões possíveis. aqui eu iniciei trazendo as fotos dos nossos parceiros de rede, dos equipamentos de território, com os quais a gente se relaciona um pouco mais. Eu não tive a felicidade, nós não tivemos a felicidade de ter contato ainda com o CAPS do Butantan pela distância, nós estamos já no limite, na fronteira ali, então a gente acaba sendo atendido pelo CAPS, temos alunos atendidos pelo CAPS e Campo Limpo. Pode passar, por favor. Outros equipamentos, que é o BS Vila Praia e o BS Vila Sônia, para dar uma visão de rede mesmo, Campo Limpo e Butantan o tempo todo. E já temos alunos ainda atendidos. Olha, vocês vão ver que realmente é interessante, a gente tem aluno atendido no APD Jardim Marcelo, que acho que até foi um contato da Ana Luísa aqui há muito tempo atrás, numa reunião, enfim, a gente tem uma equipe interdisciplinar do Campo Limpo atendendo uma criança nossa. O Hospital Darcy Vargas, temos alunos que realizam tratamentos nesse hospital, que é na região do Morumbi, também em contato com o Morumbi. Pode passar, por favor. Queria destacar aqui a importância do trabalho do NAAPA dentro das diretores de ensino, aqui no nosso caso a diretoria do Butantan, que é um elemento articulador dos equipamentos de rede. A gente tem pessoas bastante competentes, bastante comprometidas. Aqui, no caso, a gente tem a Andréia, lá do NAAPA Butantan. Então, eles fazem tanto atendimentos de observação de sala de aula, de acompanhamentos de alunos com dificuldades e até reuniões mensais, praticamente, de micro-rede. Então, nós temos os três casos, Ricardo, sendo acompanhados mensalmente. Temos uma família inteira sendo acompanhada com diferentes questões. e essas reuniões são na própria unidade escolar. E o NAAPA faz, por sua vez, nos auxilia nos contatos com o CREAS. Estou vendo o senhor do CREAS Butantan. O senhor... Não? Ah, então... Enfim, me enganei. Mas do CDCM, que é um centro de amparo, de acompanhamento à mulher, de amparo... A siglas, para mim, também, me desculpa, mas vou furar todas. Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem. Estou só dizendo que é difícil. Problemas de aprendizagem. Então, através do NAAPA, a gente acessa o CREAS, o CAPS, o próprio Conselho Tutelar, participa... Não citei aqui, mas o Conselho Tutelar, enfim, as UBSs. E, então, a gente tem essa felicidade de ter as reuniões acontecendo na própria unidade escolar, muitas vezes. Pode passar, por favor. Aqui, a nossa querida Roberta, que acabou de falar. A gente tem essa parceria com o CCA Gracinha, que é no Monte Quemel, não é, Roberta? Bem próximo ali do nosso bairro, que é o Jardim Itabuão, São Paulo. E foi muito importante. A gente tem a foto aqui de um estudante que passou por medidas sócio-educativas durante alguns meses e passou a frequentar o Gracinha. A gente viu uma mudança radical desse estudante. Por sua vez, então, a Roberta, aqui a foto do TCA, porque ele perdeu aula e perdeu, não pôde apresentar o trabalho de conclusão e autoria. Eu faço a maior conclusão. O TCA, o trabalho conclusivo de autoria. Colaborativo de autoria. E ele não tinha apresentado, depois que ele voltou para cá, já estava em casa e frequentando o Gracinha. A gente, uma das professoras da escola, que é do Fundamental 1, inclusive, se propôs fazer uma orientação e acompanhamento do estudante. E ele acabou apresentando o TCA depois, a professora de uma ONG que trabalha com animais. Foi muito interessante. a gente convidou a Roberta para assistir ao TCA, junto com os outros professores. Então, foi um caso que nos deixou muito, recuperou muito a nossa crença na potencialidade, na potência mesmo dos equipamentos, do território, e do poder da ação educativa e do diálogo. Então, aqui a apresentação dele, pode passar. aqui a gente tem também a parceria do território com o Colégio Miguel de Cervantes, que nos oferta aulas de dança espanhola, de esportes. A gente recebe doação de livros, temos a Semana Literária, brinquedos, jogos, livros, pode passar. Aqui são aulas de esporte, diferentes modalidades esportivas. O Roger também teve a oportunidade de conhecer o professor Jônatas. Esse rapaz, um dos rapazes ali, o de azul, é o professor do Cervantes, o da esquerda é um ex-aluno nosso, que estava à beira de já entrar mesmo no mundo da droga e que, através da participação nesse projeto do Cervantes, agora ele é, ele está fazendo educação física e ele está auxiliando o professor Jônatas no projeto. A Regina, aqui à direita, é a coordenadora do Cervantes Solidário, faz parte do programa Cervantes Solidário. Pode passar, por favor. A gente tem também no território o CCA Larges Jesus Maria José, que faz um trabalho muito... A gente tem uma adesão muito grande dos nossos estudantes. Eu não coloquei aqui o Centro Social Morro Velho, que também faz parte, está bem próximo da escola e atende principalmente mulheres do território. Pode passar. aqui é também um motivo de muita alegria. O projeto Eu Conto Com Você é de uma mãe da escola, um casal da comunidade, a Thelma e o Paulo. Eles utilizam o espaço escolar aos sábados e algumas noites, se não estou enganada, duas vezes na semana, para desenvolver projetos com a comunidade, estudantes, pais, avós, aberto a todos, desde recreação, esporte, artesanato, para as mães ginásticas, palestras, enfim. Então, aqui é uma foto até antiga da turminha reunida, ela conseguiu patrocínio para camiseta. Enfim, é uma mulher muito vibrante, muito entusiasta. Ela também se formou em educação física, ela mora lá na comunidade e tem filhos no Alípio, dos quais a gente se orgulha bastante, são meninos muito atuantes. Pode passar, por favor. Isso aqui, eu deixei de citar, de colocar aqui foto do CREAS, enfim, de outros segmentos do território, como eu já falei para vocês, mas a gente poderia citar muitos outros, e até porque nós não conhecemos todos e pretendemos conhecer. Aqui, já entrando um pouco nos projetos da escola, a gente fala que, eu estava dizendo, a intersetorialidade dentro da escola, pensando na transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. O autosserviço, por que a gente destacou aqui? Porque não é só fazer a criança... Ah, tem o self-service na escola, que legal. Não, não é só para ele comer bem, não. E para evitar o desperdício, é muito mais, vai muito mais além. é pensar em uma concepção do indivíduo capaz de fazer suas escolhas, um indivíduo autônomo capaz de refletir e escolher, dentro do que o Ricardo falou, a cultura da reflexão e do diálogo. Então, vem, entra o autosserviço, ele pode escolher, ele pode intervir. Foi uma luta, o Kleber aqui, destaco que ele nos auxiliou muito nesse processo, foi a gestão da Ana Luísa, em 2013. Embora esse projeto já venha, foi gestado durou uns cinco ou seis anos para ele ser concluído. Aqui, não vai dar tempo de entrar em detalhes, quem quiser saber mais pode entrar em contato conosco. A gente acabou participando de um concurso com a Nestlé e, através da Nestlé, pode passar, por favor? Através da Nestlé, a gente acabou com uma longa história, que eu não vou ter tempo de relatar aqui, participando de uma exposição universal em Milão, no ano de 2015. A gente pôde levar apenas quatro, cinco estudantes, eram duas adultas, no caso, e cinco estudantes. E recebemos um certificado de participação. O tema está aí em italiano, nutrir o planeta, o alimento como energia vital do planeta. Então, cada país tinha lá um espaço para falar da sua produção de alimento, da sua agricultura, etc. E eles tiveram essa experiência super rica de conviver com estudantes italianos e poder contar para eles um pouquinho desse projeto da nossa escola. Pode passar. Aqui também, pensando em projetos do contraturno, que a gente tem os projetos de sala, e, pensando que o nosso território, no caso, o nosso bairro, não dispõe de nenhum equipamento de lazer, cultura e esporte, a escola é tudo para eles. Então, a gente sempre oferta projetos no contraturno. Então, eu tenho algumas fotos de alguns poucos projetos, que não dá tempo de mostrar tudo. Aqui é o projeto Yoga, da professora de Educação Física, professora Neuza. E eu quero destacar o seguinte, deve estar acabando no tempo. Muito antes de ser algo proposto em termos de políticas governamentais, o Alip acabou. Está acabando já. A gente já tinha projetos na escola, inclusive o professor Roger aqui levava o xadrez, o Mancala, depois surgiu, e a gente continuou depois nesse percurso. Yoga, pode passar. Cinema na escola, a gente participou de diferentes mostras, de cinema, passeou com a molecadinha pelos cinemas da cidade, enfim, eles aprenderam a produzir filmes, animações e filmes. Pode passar. aprendendo com jogos, dentro da ideia de recuperação paralela, a horta escolar. A gente tem um projeto antigo que é o Bambas do Morro Verde, com musicalização, instrumentos, com a cultura do samba, o teatro. Achei que tinha posto as fotos do xadrez, mas acho que escapou, Roger. E do Mancala. Tinha escolhido uma foto com você. O teatro, que também a gente teve um período há muitos anos atrás e agora retomamos o projeto. É um projeto que tem muita procura. Pode passar. Aqui foi a última peça, a primeira, aliás, dessa temporada, que é a parte que falta. aquele livro A Parte que Falta, eles apresentaram. Pode passar. Está acabando. Aqui é o grupo de teatro um pouco mais antigo, de anos atrás, que a gente apresentou no céu, Butantã. Olha o céu aí também. Grande parceiro de território. Pode passar. Aqui, pensando em ações de sala de aula, a gente tem alguns... Pensando no trabalho transdisciplinar, interdisciplinar, uma das ações é a Semana Literária, onde todos se envolvem, não só com a feira do livro, não só trazendo o autor, mas propor nos gincanas culturais, onde cada área vai propor um tipo de atividade, oficinas, oficinas artísticas, o teatro entrou aí. Então, eu trouxe um pouquinho das fotos. O Cervantes foi um grande colaborador com os livros, mas a gente recebe doações da própria comunidade, dos próprios estudantes, livros que eles já leram, eles trazem para a feira, eles podem escolher, ganham o Vale Livre, escolhem um a dois livrinhos ali na feira, que a gente faz essa feira interna. Então, pode passar, acho que acabou. Acabou. Espera aí, gente. Então, o Ricardo quer só fazer uma palavrinha final. Só para dizer que, da forma que eu disse anteriormente, que essa sociedade não nos cabe, no sentido de deixar como herança para essas nossas crianças e adolescentes, isso não quer dizer que a gente não pode dialogar com ela. Então, acho que esse conjunto de fotos, de práticas, de registros de práticas, é um exemplo de que a gente tem como dialogar, tem como trazer para a escola essa cultura da paz, a cultura da reflexão e a política do diálogo. Obrigado, Lilian. Obrigado, Ricardo. Vocês passaram um pouquinho do tempo, mas eu não tive coragem de parar. Um pouquinho. Eu vou passar a palavra agora ao Rafael Sandro Nery Pagliários, formado em Educação Física, Pedagogia e Pós-Graduado em Biomecânica, há 10 anos na Educação Pública, como professor e atualmente Coordenador-Geral de Educação Integral e CELS da cidade de São Paulo na proposição e implementação de políticas públicas nas áreas de Educação, Cultura e Esportes. Rafael, sua vez. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Vai ser tão difícil falar, depois de tantas falas potentes potentes e intersetoriais na prática, envolvendo a própria unidade escolar, os CCAs, o pessoal da saúde. Eu acho que, enquanto representante do poder público, executivo, sinto falta aqui também da assistência social, da secretaria enquanto executiva, da própria saúde. Temos aqui o Legislativo representado pela SIDA, que tem cabeçado essa discussão do fórum. O fórum também é extremamente intersetorial, porque tem diferentes segmentos aqui presentes, representantes da educação, do poder público, das organizações da sociedade civil, de outras cidades, de outros estados aqui presentes. Vera chegou discreta, mas lembro muito bem, viu, Verinha? É um prazer enorme revê-la aqui novamente. E venho falar, então, enquanto coordenadoria dos CELS. Eu ia mais falar do que ter uma apresentação, mas achei interessante algumas provocações diante de tudo que estava ouvindo aqui. Por favor. Acho que a primeira provocação é a perspectiva com que olhamos as coisas. Quando falamos de intersetorialidade, de educação integral, de cidade educadora, às vezes ela acontece em diferentes formas, em diferentes perspectivas. E essa foto me provoca um pouco essa reflexão do que estou olhando ali. Olho uma jovem de lado, olho uma senhora. Que tipo de olhar tenho para essa foto e que tipo de perspectiva tenho quando observo essa educação integral? Então, quando falo dessa intersetorialidade, ela pode acontecer de diversas formas. E, antes de continuar a minha fala, Cissa, é um prazer inenarrável. Minha diretora também, trabalhamos juntos, foi minha chefe, hoje diretora da escola na qual sou lotado. Tenho dois cargos e a diretora da escola está aqui. O Roger ficou bem saudosista com a Alip Correia, ficou reflexivo, olhando. Puxa, tanta semente que você plantou na sua escola, não é, Roger? que ficou e acho que está hoje fazendo parte da implementação enquanto uma das instâncias lá na região do Butantã de como é preciso regar todas essas discussões. Não adianta a gente ter uma semente na escola se, aonde a gente estiver, eu tenho que continuar regando. E acho que um pouco do meu papel hoje como coordenador dentro da Secretaria de Educação também é esse olhar de regar todas aquelas sementes que eu já plantei em alguns lugares, das conversas que tive com as pessoas, das discussões acaloradas que em muitos momentos aconteceram, mas sempre pensando em que transformação que a gente quer para essa sociedade. E a educação integral pode ser um grande passo para isso. Esse olhar, esse conceito, essa concepção de educação que a gente fala é muito importante e eu queria começar a minha fala com essa foto, dessa perspectiva que nós temos que ter e os diferentes olhares e respeitar também os diferentes olhares, porque que mundo chato seria se todo mundo pensasse e fizesse as mesmas coisas. Então, se a gente não soubesse o que é errado, como é que eu vou fazer o que é certo? Se eu não conseguir observar outras coisas, como é que eu posso ter diferentes olhares? Então, eu acho que o respeito à diversidade de opiniões e de posturas é importante quando tem espaço para todos, quando o diálogo permeia todas as relações e esses são princípios superimportantes para que a gente possa estar aqui nessa tarde de hoje. Eu preciso falar em quanto conceito, hoje, territórios educativos, a intersetorialidade na educação integral, mas tem conceitos que são superimportantes, eles precisam ser falados aqui, de como nós, lá na Coordenadoria do CESO da Educação Integral, pensamos a educação integral dentro dessas dimensões que aqui a gente coloca algumas, além do cognitivo, a dimensão cultural, a dimensão afetiva, afetiva que a própria Fernanda, quando ela se emociona nessa luta que ela tem ali na região, de como isso nos afeta nessa dimensão afetiva que a escola pode proporcionar, mas também tem a dimensão política, tem a dimensão ética, tem outras dimensões que a gente pode explorar durante o processo educativo, durante o tempo que essas crianças ficam conosco enquanto educadores, e não só educadores dentro das unidades escolares, porque os CCAs também educam os CRAs, os CAPCs, todas as pessoas de forma intencional ou não educam. Então, quanto mais a gente tiver clareza daquilo que a gente faz, quando a gente tem princípios e conceitos mais estabelecidos, a gente sabe que percurso nós tomaremos e quais serão as decisões que nós tomaremos. E aqui, então, a gente fala de uma educação também integrada, integrada a diferentes currículos, integrada a diferentes territórios. E, quando a gente fala de territórios, os territórios também são formados por pessoas, porque um prédio sozinho não faz nada sem pessoas. Então, uma sala de aula sozinha não faz nada sem pessoas, uma rua sozinha não faz nada. Pessoas mudam pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar as pessoas. Então, através do diálogo, a gente consegue mudar as pessoas e, consequentemente, dar passos melhores e maiores para mudar e transformar o mundo. Integradora, uma perspectiva emancipatória, uma perspectiva humanizada, democrática. Então, é esse conceito que baliza um pouco das discussões, e de grandes discussões, eu posso garantir para vocês, dentro da secretaria, enquanto uma das instâncias de promoção e de proteção, ao mesmo tempo, por causa das relações intersetoriais que a gente tem com as demais secretarias e de como isso é importante levar para dentro da escola. Esse bonequinho é tão famoso, a gente começou com ele lá atrás. Quando a gente traz essas dimensões e como a gente... Pode passar, por favor. E do porquê que a gente pega essas dimensões e que saberes a gente espera ter com essas crianças, com esses estudantes. Então, eu trouxe como, porque não adianta a gente falar de uma dimensão intelectual, de uma dimensão física, eu também não sei o que eu quero com isso. Fazer o esporte pelo esporte, apenas ir na UBS, apenas para a questão de quando eu estou doente, se eu não fizer um trabalho preventivo. Então, se eu não tiver intencionalidade e clareza do porquê que eu faço as diferentes atividades, eu também não tenho, não sei para onde caminhar. Então, aqui, é um pouco de como a gente pode pensar nessa perspectiva integral com outros saberes e do porquê que a gente faz isso. E, quando eu falo desse caminhar, é isso, as estratégias de política pública, se a gente não tem uma direção muito clara, a gente não sabe para onde caminhar. Então, todas as ações são importantes e elas são válidas. Não há erro quando as pessoas têm as tentativas, mas, se elas não forem organizadas, qualquer caminho serve... qualquer caminho serve, se eu não sei para onde eu quero ir. Então, é importante que, quando a gente trata de intersetorialidade, em diferentes aspectos, porque eu estou falando enquanto poder público, mas aqui a gente viu a intersetorialidade, é tão difícil de falar e mais difícil ainda de se concretizar. porque acontece na escola, como é que a escola se organiza, porque não adianta ter o poder público e fazer uma articulação com a Secretaria da Assistência, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Esportes, se fica só no âmbito de gabinetes, no âmbito de secretarias, e isso não reverbera possibilidades reais para que as escolas possam efetivamente ocupar os diferentes territórios educativos que a cidade tem. Então, a gente fala de uma educação integral, em territórios educativos, numa perspectiva de cidade educadora, numa transformação social. Como é difícil tantos conceitos acontecerem ao mesmo tempo, junto e agora, que eu faço plágio de muita coisa que eu escutei no meu processo, no meu crescimento, de como a gente pode tomar as decisões para que isso aconteça. E eu trouxe aqui em algumas pesquisas, então, de um conceito de intersetorialidade, que são articulações de saberes e experiências na elaboração, aplicação e avaliações de ações, objetivando atingir resultados integrados em situações ditas complexas. Eu acho que a educação integral é extremamente complexa e a intersetorialidade também, porque todo mundo tem que ter. Quando a gente fala de intersetorialidade, são vários setores, várias políticas setoriais que precisam convergir para uma mesma direção. Então, eu preciso, sim, em certo ponto, ter, não a fragmentação, mas momentos específicos em cada setor para que, depois, esses setores se juntem e aí sim eu tenha uma intersetorialidade acontecendo. Então, aqui eu pus três instâncias onde essa intersetorialidade pode acontecer e deve, que é o poder público se organizando, que são as diferentes comunidades educacionais, que é a organização da sociedade civil e, em um diálogo permanente entre essas esferas, então, quando a gente for esmiuçar cada um deles dentro do poder público, quando a gente fala do executivo, do legislativo, do judiciário, como tem essa intersetorialidade pensando nas proposições de serviços públicos, de políticas públicas, por que nós fazemos as políticas públicas, onde a gente quer chegar com todas elas. Eu acho que a discussão da educação integral tem balizado um pouco do norte, do que a gente quer de transformação em uma rede do tamanho do município de São Paulo, porque um milhão de crianças, um milhão de estudantes, 82 mil servidores. Então, quando a gente pensa numa política numa cidade do tamanho de São Paulo, é insano. Quando a gente fala dos 46 céus que estão aí construídos, outros que estão em processo, que a gente espera que eles consigam ser concluídos, numa perspectiva de territórios, de espaços diferenciados, que foram construídos com arquiteturas pensadas, planejadas, mas eu preciso de pessoas dentro desses equipamentos para utilizá-los de forma integral, que utilizem esses espaços do acesso também de forma integrada e que realmente sejam integradores dentro da sua perspectiva e da sua concepção enquanto espaço. Quando eu ponho comunidades, eu não pus unidades educacionais, porque eu acho que é uma comunidade, porque os pais são parte desse processo. Então, quando a Lília e o Ricardo trouxeram já essas articulações, quando tem a família participando do processo dentro da unidade, é superimportante, porque muitas vezes quando vai à saúde, quando vai num posto de saúde na UBS, normalmente vai um responsável junto, porque a gente só procura quando a gente está doente. E a criança não costuma ir sozinha, então sempre o pai participa. E já nas escolas não participam, porque deixa a criança na porta da escola, a criança entra e o pai fica apartado desse processo. Então, essa conversa e essa intersetorialidade também acontecendo nessa comunidade é superimportante. e ver essa experiência do Alípio, que eu acompanhei e trabalhei na região do Butantan, em 2011 e 2012, quando conheci o Roger, ter a possibilidade de continuar dialogando com o Roger e aí vai avançando a quantidade de pessoas e a gente vê quantas pessoas engajadas dentro desse processo e que isso é tão importante. Esse fórum ter sido constituído e ter se mantido aí nesse período décimo encontro, acho que o 10 é tão simbólico, e a gente tem que continuar construindo e acho que faltou aqui somente a participação das crianças como instância de participação também, acho que era superimportante eles participarem desse momento porque a gente fala de coisas para eles e a gente precisa ouvir também o que eles querem. De repente, nós estamos todos aqui pensando em uma educação integral, em várias concepções, mas será se a gente está ouvindo eles, é disso que eles estão precisando? Qual é o ponto de vista que precisa ser observado dessas crianças? Então, acho que é importante também e vamos ver se a gente consegue em algum momento trazê-los para essa discussão. E como é que a gente constrói esse percurso intersetorial? Então, a gente tem que fazer algumas perguntas para isso, a gente tem que se perguntar e perguntar para os colegas, para as pessoas, como é que a gente caminha? Então, com quem que eu falo? Para onde eu falo? Por que eu falo? Como eu falo? Então, são algumas perguntas. Eu trouxe mais a provocação, porque eu acho que depois é na reflexão, quando a gente retornar para os nossos lugares, é que a gente vai procurar respostas. e, como eu disse no início da minha fala, são várias as respostas e todas elas, elas podem ser válidas, têm que ser consideradas. Não é o caminho só que eu quero chegar e é o meu ponto de vista que serve. Senão, não é democrático, ele não é participativo e a gente fala de intersetorialidade de forma unilateral, eu acho que não combina. Então, eu queria terminar a minha fala, eu vou ser bem sucinto, eu respeitei os meus 13 minutos, 15 minutos, deixando aqui dois convites para vocês, porque eu acho que essa discussão intersetorial tem acontecido na secretaria, as regiões têm passado por processos formativos, têm tido, com relação à temática da educação integral, amanhã, a região de Itaquera está fazendo um grande seminário, que a Agda, inclusive, estará presente. Na terça-feira, vai ter um grande seminário para a rede como um todo, 500 pessoas lá na Uninove, Itabergueiro, com a temática educação integral na prática, muitos relatos das próprias escolas, porque a gente entende que a escola forma a escola, o professor forma o professor, o diretor ajuda a ampliar o olhar do diretor. E fica o convite para vocês, para todas as pessoas, quem é da rede, tem a questão da inscrição e pontuação, mas para quem não é e estiver aqui na cidade de São Paulo. Estão convidadíssimos. Eu vou depois... Eu acho que já está lá no grupo do fórum, inclusive, um folder que foi colocado. Eu acho que o que nós mudamos desse seminário hoje é que nós pegamos os territórios do saber, são áreas do pensamento que o programa São Paulo Integral tem, e nós trouxemos duas experiências de cada um dos territórios. Então, são sete salas com duas experiências dentro de cada sala, inclusive de gestão, falando de como os diferentes olhares para essa educação integral, tem sido construído em um processo permanente de construção e de crescimento dentro das unidades educacionais. Eu sou um representante da secretaria, sou um professor da rede, professor de educação física, falaram tanto que as crianças estavam se formando em educação física. Hoje, a gente avançou um pouco, eu acho que todo mundo devia ser formado em tudo, porque, quando a gente se forma e se especializa apenas em um componente ou em uma disciplina, a gente não trabalha de forma interdisciplinar, porque nós não somos formados para isso, a gente não passa em uma formação, não passamos no processo de escolarização assim, não passamos em uma formação inicial assim, e, às vezes, a gente tenta chegar nas unidades educacionais e mudar o nosso pensamento. Isso é superdifícil, é só com diálogo, é com muita formação. E a gente, enquanto secretaria, procura também trazer, participar das diferentes instâncias de participação aqui do fórum, a gente procura estar sempre presente, incentiva que as unidades tenham seus conselhos de escola, que o CELS, com seus conselhos gestores, tenham a participação da comunidade efetivamente para a decisão, seja da utilização dos recursos, da aprovação dos projetos, essa participação ativa, ela faz com que as escolas sejam realmente locos do desenvolvimento social qualitativo. Eu não vou me estender muito, eu agradeço o convite e fico aí aberto a qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu vou pedir para... A gente agora tem... A gente acabou extrapolando um pouco do tempo com o atraso inicial, a gente aqui tem algo em torno de 30 minutos, porque a gente ainda tem uma segunda mesa, que é um pouco de organização da discussão da agenda do fórum. Eu peço para a Roberta, para a Cissa, para o Ricardo, para a Lília, para a Maria e para a Mafê voltarem para a mesa. Gente, só para a gente conseguir... A gente sempre tem esse momento de palavra aberta para as questões. Eu vou só pedir para as pessoas procurarem não fazer questões muito longas, para a gente poder ter um pouco desse tempo de interação. Aí já tem uma pessoa inscrita aqui. Só pedir para as pessoas dizerem o nome, de onde vieram, e não fazerem perguntas objetivas. Bom, boa tarde a todos e todas. Na sequência, depois a Priscila, depois a Cássia. Eu sou Roselia Rojo, eu sou aposentada da Rede Municipal de Educação. Eu aposentei... Estou um pouco apreensiva que a minha cachorra está doente e a veterinária dela está para me ligar, para sair. Então, já estou atenta e monitorando o tempo. Bom, gente, como eu estava dizendo, eu fui aposentada como coordenadora pedagógica, tenho 40 anos de educação. Acho que já fiz bastante coisa nessa vida e na educação também. e, a bem da verdade, Cida, não desqualificando a Cissa, mas estando de braços juntos com a Cissa, eu tenho participado aqui do fórum, mas hoje eu vim... Cida, que mancada você não falar. Mancada, porque eu vim aqui para ouvir a Cida e para relembrar um pouquinho só... Me desculpe, gente. Relembrar um pouquinho só do que foi a Cida na Secretaria Municipal de Educação, o que foi a implantação dos Céus na cidade de São Paulo. E eu vou dizer para vocês, gente, se eu morresse hoje, e eu digo todo dia a mesma coisa, não estou morta, estou bem viva, mas se eu morresse hoje, eu morreria tão feliz de ter participado dessa história, de ter vivido o que nós vivemos, o sonho dos Céus e a implantação dos Céus na cidade de São Paulo. A Cida falou para mim na época, Roseli, você vai para Perus, você vai ficar encarregada de montar a Coordenadoria de Educação de Perus e vai olhar e vai seguir as obras do Céus e vamos implantar os Céus. E uma das vezes, eu me lembro que fui para lá na obra do Céu e todo cheio de tapume, porque a imprensa estava acabando com a nossa vida, e daí o engenheiro me botou para fora, falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, mas a Cida Pérez me mandou vir aqui olhar, vir acompanhar. Ele falou, não, 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 não pode, não pode, não pode. Depois da inauguração, eu falei, vou te dedurar, vou te dedurar para a prefeita, para a Cida, porque você me botou para fora daqui. A situação era bem essa. Foi muito difícil, mas foi uma história linda. Eu defendo os céus com unhas e dentes. eu fui, aprendi demais, aprendemos demais na época, vivemos muito intensamente, e depois eu fiz N coisas e fui passar para São Pedro, fui secretária de educação de São Pedro, e fui passar para São Pedro tudo aquilo que a gente aprendeu aí, trouxe o pessoal para vir ver os céus, para participar. Fiz o meu mestrado na PUC, e o tema também da dissertação foi sobre os céus. E eu estive o ano passado em Portugal, acho que vou voltar para fazer meu doutorado em Coimbra, mas, enquanto eu estiver aqui, podem contar comigo no fórum, que eu vou sempre estar aqui acompanhando. Enquanto uma gotinha, que participou dessa Secretaria Municipal de Educação, deixei todo o meu amor, meu carinho, minha dedicação pela Educação de São Paulo. Muito obrigada, Cida. Um grande beijo, hein? Mancada. Vem outra vez só para te ouvir falar. Obrigado, Roseli. Priscila, por favor. Pedindo a palavra aqui, a Priscila, a Cássia e o Matias. Eu só vou pedir desculpas para me ausentar. Está bom? Obrigada. E eu vou encerrando, tá, gente? Para a gente poder. Solange... Espera lá, gente. Pode falar, não. Eu só não... Teu nome? Lígia. Então, Priscila. Boa tarde a todos. Eu sou Priscila, diretora da EMF Miliano de Cavalcante. E lá na minha escola, a gente tem um projeto de integral, até o ano passado, do primeiro ao nono. Todos os alunos tinham dez aulas a mais por semana. E esse ano, devido às implicações das portarias municipais, nós estamos do quinto ao nono, com a pretensão de fechar esse ano os dois últimos ciclos, o interdisciplinar e o autoral, para funcionar o ano que vem, devido à diminuição do nosso módulo, a diminuição de professores. Então, está assim a escola. A minha pergunta... É porque eu falo rápido, porque, como eu falo sempre, lá nós temos 100 horas de aulas de integral. Então, a gente tem, desde os cursos oferecidos dentro do próprio projeto do SPI, robótica, teatro, audiovisual, jogos de tabuleiro, bancala, educação sexual. E a gente faz uma outra organização, que é as crianças escolherem o que eles querem estudar. Eles escolhem cinco projetos, cinco territórios e experiências pedagógicas. e as salas se misturam do sexto ao nono ano. Então, a perspectiva da zona proximal do Vigós, que a gente começou a trabalhar dentro dessa ótica. Mas a minha pergunta é... Eu queria que vocês falassem, se dessem rapidamente, o percurso da intersetorialidade entre a saúde, assistência social, as conveniadas. porque o que a gente sente na escola hoje? Esse território divide as nossas crianças. Então, se eu olho o meu olhar privilegiado da escola, então, vou me colocar aqui, eu tenho a minha criança, eu tenho que falar com uma OBS para uma criança, outra para outra. Então, eu queria saber como vocês fizeram esse percurso para tentar colocar dentro da mesma territorialidade a saúde, a assistência social, o conselho tutelar e a escola. Porque é uma situação rotineira da nossa escola. Hoje, nós temos doenças urbanas novas. As crianças têm muita otite, muita abidalite, muita alergia, que estão implicando... Por exemplo, eu estou falando porque já estou com o quinto diagnóstico disso esse ano na escola, que é a desordem do processamento auditivo central, que não é uma questão de inclusão, é um problema de aprendizagem, que, com a terapia com o otorrino e com a fono, você recupera esse problema que cria na escrita da criança. Ela não tem problema de surdez. Então, por exemplo, só que, na hora de você conversar, é uma dificuldade enorme. Então, eu queria saber qual a experiência que vocês tiveram efetivamente para acelerar esse processo, de a gente conseguir discutir dentro do território a possibilidade de a gente fazer um único mapeamento, ter um único arquivo. Essa criança ser a mesma, da saúde, da assistência social, para que ela não fique nas filas que são desumanas. Então, a minha pergunta era essa. Como que vocês fizeram isso? Por que a pergunta? Porque, por mais que nós tenhamos vontade política, acho que uma das questões grandes aqui do fórum é transformar em política pública. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente tem que se fortalecer é transformar essas ações em política pública. Então, quando a gente vai discutir a Inter, o fórum está, pelo que eu estou entendendo, se propondo a pensar o mapa da cidade em todos os seus territórios, e esse facilitador, com todas as implicações da cidade educadora, a cidadania e assim por diante. Obrigado, Priscila. A Cássia. E o próximo já é o Matias. Eu vou pedir para o pessoal já ficar mais perto do microfone. Está bom? Desculpa, tem que ser utilizado o microfone, porque está sendo gravado e... Está sendo transmitido, tem gente assistindo. Até de outros estados. Olá, boa tarde. Eu sou Graça, sou supervisora de ensino da Prefeitura de Santos. E você é bem objetiva. Minha pergunta vai direto para a coordenadora pedagógica do Alípio, para explicar melhor como se constitui a matriz curricular de lá. Esse contraturno, você existe uma matriz obrigatória em um período novo, outro é o contraturno com atividades diferenciadas. Quem trabalha nesse contraturno? Quem que ministra essas oficinas? Se são professores, se são educadores? Enfim, como que funciona isso dentro da escola? Obrigada. A ideia era deixar as pessoas falarem, depois a gente responde, porque a gente não vai ter condição de ter dois blocos. Tudo bem? Obrigado, Graça, Matias. E aí, na sequência, já vai ser a Solange. Boa tarde a todos, a todas. Quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas, cumprimentando aqui a mesa aqui, em nome do João Kleber, agradecer a presença, estar aqui, porque ele tem insistido comigo, ele via nessa reunião, e às vezes não conseguiu estar presente, mas eu quero ser o meu objetivo. Eu vim aqui fazer uma defesa, acho que respondendo um pouco à pergunta anterior, em relação à questão das instituições no território. Nós, enquanto estávamos na gestão, no governo anterior, para a CISA, lá na Secretaria de Saúde da Educação, nós fizemos a escuta da Secretaria Municipal de Saúde, da Assistência Social, As dificuldades que nós tivemos na SME na questão de implantar a rede de proteção social. E aí nós construímos, com várias mãos, o PL 532,16, do vereador Paulo Fiorillo, que institui a rede de proteção social no município de São Paulo. E esse projeto foi pensado na construção das dificuldades que a Secretaria Municipal de Educação e a Assistência Social, a mesma educação, como tinham dificuldade em encontrar as possibilidades de se organizar regionalmente, e também em relação com a sociedade civil, que complementa essa questão da educação integral. E aí esse PL, quem está à disposição para discutir nas regiões, levá-los a discutir, inclusive, João Kleber, se a gente puder socializar depois as pessoas, mas foi pensado primeiro que as políticas públicas intersecretariais e intersectoriais têm que ser pensadas pelos entes que estão no território, na subprefeitura. Então, basicamente, tem escola em todo lugar, a posta de saúde muitas vezes também tem, a Assistência Social um pouco menos, e também em alguns lugares tem questão de esporte, da cultura do lazer. Aí foi pensado que esse projeto devia integrar todas as secretarias na perspectiva de pensar a política pública na garantia de direito e proteção da criança e do adolescente. Esse PL traz que todas as secretarias devem se reunir periodicamente, devem constituir comissões executivas para organizar e deliberar as ações conjuntas, e ele também vai pensar, no seu bojo, quais são as políticas necessárias para garantia de direito e efetivação das políticas públicas. Vai tratar da questão da integração também das esferas de governo, municipal, estadual e federal. E teve também como base o pensamento desse PL as ações exitosas que estavam sendo construídas com o São Paulo Integral e também com o São Paulo Carinhosa. São Paulo Carinhosa, que é a ex-prefeita, a ex-primeira-dama, estava na frente desse processo. Então, eu quero aqui contribuir e dizer uma coisa importante. Nós temos intenções em garantir a política pública. E isso é muito importante. Mas eu também quero dizer a questão do marco legal. Quando você cria uma lei, quando você define responsabilidades públicas, não só o cidadão tem como cobrar, mas também tem como pautar o Ministério Público em torno daquilo que nós acreditamos. Hoje existe um retrocesso na perspectiva de revogar, de revogação de direitos, mas principalmente em pautar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a base da política de integralidade e proteção da Criança e do Adolescente. Então, muito obrigado. E fique à disposição, João Kleber, para disponibilizar o PL e fazer a discussão onde as pessoas quiserem pautar essa discussão. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Matias. É a Solange. Matias é o Matheus, Solange é do Campo Limpo, a Graça é de Santos, a Priscila é da Penha. Que bom que a gente já está sendo apresentado antecipadamente. Boa tarde a todas e todos. Realmente, eu sou de lá da Adria Campo Limpo, estava na direção da MF Sócrates até o início do ano e acessei a supervisão recentemente. Estou chegando com um certo atraso para essa discussão, pelo menos no fórum, com as pessoas que têm implementado essa ideia, essa concepção importantíssima da educação integral, importantíssima nesse momento até pelo que a gente está vivendo de desmonte. Eu vi muitos anúncios, eu não venho para anunciar, eu venho para reforçar algumas denúncias que eu acho que ainda são importantes, mais do que nunca, eu acho que o anúncio é a resistência. As escolas que mantêm a sua adesão e enxergam a importância da educação integral como uma ação mesmo, política, de enfrentamento ao desmonte, que a gente está tendo do nacional até chegar aqui no município, nas regiões, é importante a gente estar lembrando que essas escolas representam, sim, a resistência, assim como o Alipo, que está aqui apresentado na mesa. No entanto, eu vejo muitos problemas ainda para a gente continuar, perseverar. E um dos problemas que eu vejo de mais gritante estão dentro dos próprios equipamentos. Então, o desmonte é tão profundo que não existe uma intersetorialidade, por exemplo, no âmbito das diretorias. As próprias diretorias de ensino não são estruturadas para se articular entre si. Muito pelo contrário, é tudo setorizado de forma fragmentada. O Napa faz um trabalho, ele foi concebido com uma ideia muito bacana, mas não existe um diálogo, nem com a supervisão, que é a ponte lá na escola. Então, assim, eu vejo muitas dificuldades, principalmente do ponto de vista da falta das pessoas. Esses equipamentos que estão nos territórios, eles também estão sofrendo desmonte, eles estão desestruturados, eles estão carentes de pessoas, sem as pessoas, sem a disponibilidade dos tempos. Essas pessoas terem tempo para poder se encontrar, para poder construir junto. Eu acho que fica muito, muito difícil. Isso requer, inclusive, política pública, pensando na perspectiva do financiamento disso. Tem que ter investimento, tem que ter módulo com gente de carne e osso para as coisas acontecerem. E aí, assim, a maior resistência que as escolas têm em relação à adesão ao programa, advém justamente disso, porque tudo aquilo que foi construído de base, de sustentação, de apoio para isso se edificar, não acontece. Não tem a TE, por exemplo. A gente não consegue tempo para se encontrar, para discutir, para dar uma atenção mesmo diferenciada para que as escolas possam se enxergar nessa integralidade. Então, assim, eu penso que a gente tem resistido, mas está aqui o representante, acho que é importante fazer essa fala diretamente. Nós precisamos de política pública que garanta pessoas, que garanta investimento, pessoas, para que essa integralidade, essa articulação possa acontecer de verdade, tá bom? Com mais qualidade. Nós resistimos, a gente faz o possível e o impossível, mas a gente precisa de política pública do governo também fazer o seu papel. Tá bom? Obrigado, Solange. Águeda? Bom, vou levantar a bola aqui para o Rafael cortar. Não, enfim, só dizer, como membro do fórum, que a gente está superfeliz de ver essa mesa. Rafa, você falou que faltou assistência e crianças, mas a gente já achou que não ia dar conta uma mesa tão grande assim, mas, enfim, acho que fica registrado. E como o fórum estabeleceu uma interlocução com a secretaria, como eu brinquei, para trabalhar junto, vai para bater também, ele sabe, mas a gente teve uma conversa na secretaria e eu queria perguntar para o Rafael, pedir para que ele contasse sobre a iniciativa que vocês estão querendo ter de criar um GT intersecretarial na secretaria, inclusive contar para vocês que a Cossel, a secretaria, está abrindo para o fórum essa possibilidade de um trabalho conjunto de escuta, de diálogo para criar essa instância, o que eu acho muito positivo. Então, te pedi para falar sobre isso. Também queria só mencionar que hoje a gente tem, o Rafa já falou, mas falar de uma visita maravilhosa que veio lá do Rio Grande do Norte, para quem não conhece, é a Vera Santana, e para quem não conhece também, dá uma jogada no Google, tem um projeto maravilhoso que se chama Conexão Felipe Camarão, é uma figura incrível, e eu estava ali no ouvido dela, Vera, fala um pouquinho, por que você veio parar no fórum, fala um pouquinho da intersecretarialidade lá no Rio Grande do Norte, enfim, vamos ver, se você quiser, você fala. Você fala, Verinha? Então, fala oi para todo mundo, para o pessoal animar, Verinha. Então, está bom, gente, obrigado. Não, é isso aí. Boa tarde. Estou até sem jeito aqui de falar diante de vocês, professores e professoras aqui presentes, porque entendo que vocês traçaram para o Brasil o caminho da educação integral através desse programa CELS. Inclusive, tem uma historinha assim, eu estive em São Paulo na época quando Gilberto Gil estava ministro, teve um encontro dos pontos de cultura aqui, eu falei, eu quero conhecer esses CELS, eu vim com o projeto, eu sou de Natal, já entenderam, e lá, eu vou me localizar, vou colocar o lugar, na zona oeste de Natal, 75 mil habitantes, um bairro, com todas as dificuldades, considerado perifa, mas com a riqueza, um potencial cultural enorme como em qualquer lugar no Brasil. E, a partir desses referenciais culturais tão fortes como o Boi de Reis, que é uma tradição ibérica, patrimônio material brasileiro, João Redondo também, isso tudo são brincadeiras do Nordeste, que faz a cultura e a formação do povo brasileiro lá, passando por lá, pelo Nordeste. E a capoeira, enfim, a rabeca, a partir desses referenciais da comunidade, nós começamos a dialogar com o lugar. O mestre Manuel Mariel, nessa época, era vivo, e ele tinha o Boi de Reis ali. e a escola de Veríssimo de Melo era colada na mesma rua que a rua do mestre Manuel Marinheiro. Os meninos e meninas lá da escola e que moravam ali, eles dançavam no Boi de Reis, brincavam, mas não interagavam. Essa história do Boi de Reis, dessa cultura toda que eu acabei de falar, desse caldeirão, dessa diversidade cultural brasileira, não chegava no cotidiano da escola. O que nós fizemos foi, desde 2002, a fazer conversas na casa do mestre, fomos dialogando, e esses diálogos foram crescendo dentro da comunidade e se juntando a outros, e daqui a pouco nós estávamos lá na escola fazendo a oficina de Boi de Reis, e, a partir daí, tudo começou a mudar, a identificar. Aí vocês sabem o que isso provoca quando nós dialogamos. Quer dizer, nós estávamos fazendo educação integral ali. Agora, é claro que o sistema educacional, naquele momento, ele também não era assim. É como aqui, a mesma história. Aí, dando um passo, eu posso até falar depois, mas, como o tempo é curto, eu vou dizer que, vou voltar à história que eu tive aqui naquela época, dos pontos de cultura, era até naquele espaço onde se realiza a Bienal, esse encontro dos pontos de cultura, e eu procurei, encontrei uma pessoa que me falou, ah, eu trabalhei no CELS, eu disse, ah, eu quero conhecer. E aí, eu conheço a professora Cida Pérez, você quer um encontro? Eu, muito, e daí estive na casa de Cida. Foi assim que tudo começou. Depois, e eu fui entendendo o que eram os CELS, fui entendendo. Mas, na frente, já passado algum tempo, lá em Natal, o projeto, criamos o projeto, a mãos de várias pessoas e pensares de várias pessoas desse lugar, e já estruturado, com patrocínio, e também naquele período, claro, que tinha uma coisa positiva, porque o governo estava se abrindo para as políticas de editais, tanto de cultura como educação. O Mais Educação começou a acontecer, a gente se conheceu lá no Mais Educação, e não só você, mas está ali a outra, companheirinha Ana Cecília, que sempre estava lá nas reuniões do Mais Educação com Jaqueline Moll. Quer dizer, e aí a gente começou a discutir a cultura local e o que isso poderia provocar na mudança do currículo. Naquela época era isso. Hoje, claro, que avançou muito mais. E convidamos a Cida Pérez para ir lá. Ela foi várias vezes participar de rodas de prosa, de círculos de cultura, que aconteciam simultaneamente, e nós juntávamos um período também, sempre em novembro, para fazer o Conexão Brasil, que a gente queria mostrar que aquele ponto, aquele lugar, tão rico culturalmente, poderia ser um espaço de referência para que outras comunidades se organizassem, como aqui também. Quer dizer, nós estamos na mesma linha de ação política, nós queremos os mesmos, temos os mesmos objetivos, educação integral. Eu não posso dizer mais, porque o tempo é curto e tal, mas eu estou muito contente de estar aqui junto a vocês e participando. Ontem eu participei também do CIEI, o Encontro de Educação Integral, que teve no Sesc, e hoje eu estou aqui com vocês. E onde tiver isso, quero ir lá no... Eu fui a Heliópolis, eu cheguei aqui indo a Heliópolis, participar do Fórum de Desenvolvimento Humano, à noite, sair de lá estarecida e estar extasiada de tanta alegria de ver uma comunidade toda organizada, brigando pelos seus... lutando pelos seus direitos. Eram crianças, jovens, adolescentes e movimentos sociais. Que coisa mais bonita, que coisa mais possível. Eu acredito nisso, eu acredito que, como vocês, que a gente vai conseguir dar continuidade é o que os mestres aqui, como o Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, e tantos mestres anônimos fazendo educação, como nós também estamos fazendo. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero voltar a interagir. Fui ao Campo Limpo, agora eu quero conhecer outros espaços, interagir mais com vocês e fazer esses diálogos, São Paulo, com essas perspectivas dos céus, da educação integral, com Natal, lá no Rio Grande do Norte, com esse projeto que se chama Conexão Felipe Camarão. Felipe Camarão é o nome do lugar. É isso. Obrigada. Sim, está aberto para quando quiserem ir. Está lá à disposição. A Cida já foi, já fez reunião dentro de sala de aula, juntou diretores, já andou pelas ruas. A gente levou também, convidou também uma pessoa que tem os embaixadores, que a gente diz, embaixadores do projeto. A Cida é uma, mas tem o Jorge Malte, o Jardes Macalé, tanta gente da área, porque a base é a cultura. E essa cultura que lá é negada, não está no conteúdo dos livros, aliás, nos assuntos dos livros. É essa mesma coisa daqui, que vocês buscam ver qual a importância do contexto local e essa diversidade que vai cruzando e vai fazendo com que os meninos se apropiem da sua história e, a partir daí, sigam suas vidas. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Agora a gente tem uma conexão com o Rio Grande do Norte também. Estou aqui meio desesperado no tempo. Então, vai falar a Elaine, na sequência, a Lígia, do Esparrama, e a Cida, para encerrar aqui as falas, a gente volta para a mesa. Tudo bem? Boa tarde a todos. Estou meio nervosa, vou ser breve. Eu sou Elaine, sou mãe de duas crianças do EMEI. Gosto de participar da escola, quero entender. Quero entender o espaço em que meus filhos estão. E a minha pergunta é para o Rafael, especificamente, porque, primeiro, falar que fiquei bem feliz por ouvir alguém falando que quer ouvir as crianças. Hoje, quase não consigo vir, porque o pai teve um compromisso e não conseguia ficar com a criança. E aí, eu não vou com a criança, mas é um espaço que está falando da criança. E aí, eu vou com a criança ou não? Mas consegui alguém para me ajudar. E perguntar como é que acontece o diálogo, porque, às vezes, eu tenho a impressão de que não existe o diálogo de um supervisor, hoje, desse órgão, que é o gestor do Céu, que é o coordenador dos Céus e que pensa em uma educação muito além do que, muitas vezes, a gente vê. Às vezes, a gente vê um Céu que não quer a comunidade lá dentro. E eu sou da Adre Santamaro e estou ali naquela região. E também, às vezes, participo aqui e sinto falta, porque eu não vejo ninguém. Se tem alguém, eu queria falar oi, porque eu não vejo. Obrigado, Elayne. Obrigada. Lígia e, na sequência, a Cida. E a gente volta para a mesa. Boa tarde. Meu nome é Lígia, sou do Grupo Esparrama, que é um grupo de teatro aqui de São Paulo. E eu vim, essa é a minha primeira vez aqui no fórum. Estou muito feliz de estar aqui, um pouco perdida também, mas feliz de estar aqui. E eu vim por conta do tema e achei que seria um bom momento para vir e tentar me interar, interar o grupo também das ações. Os grupos de teatro de São Paulo agora estão sofrendo um ataque muito violento em uma das leis mais importantes do fomento ao teatro de São Paulo, que é a lei de fomento ao teatro de São Paulo. Está sofrendo um ataque grande, a lei está parada agora, vários grupos que não estão podendo atuar. Isso é só um manifesto, nesse sentido de que os grupos de São Paulo estão parados, grupos de teatro que têm uma pesquisa continuada para desenvolver os seus projetos, como é o caso do Esparrama. Eu acho que... E nessa questão da inter... Inter, que eu não vou falar também, não vou saber falar. Né? Tchaca, tchaca, tcheggers! A gente, como grupo de teatro, a gente tem muita dificuldade de ir para o campo da educação, apesar de não parecer. É difícil, por exemplo, quando a gente tem um projeto e a gente manda esse projeto para um edital público, como é o caso agora, que a gente está com um PROAC, a gente recebeu um PROAC Circulação, que tem exposição, espetáculo e formação para professor. A nossa primeira dificuldade, a maior, é como eu consigo falar com a escola de uma maneira objetiva e fazer com que essa escola nos acolha. A gente fez um trabalho junto com a Gabriel Prestes, mas lá a gente já tinha uma porta aberta. A gente agora, por exemplo, tem um projeto, esse projeto do PROAC agora, ele vai visitar oito cidades signatárias da Carta de Cidade Educadora. E está sendo um sufoco encontrar primeiro essa pessoa dentro da secretaria. Com quem eu falo dentro da Secretaria de Educação e de Cultura, que possa atender um grupo que quer ir lá fazer uma exposição, um espetáculo e uma formação para professores. Oi! Prazer! Mas eu estou aqui. Mas existe essa dificuldade dos grupos. E aí eu jogo essa dificuldade em nome dos grupos de teatro, de como é que a gente cria canais de comunicação, para além de ficar ligando para cada secretaria, para cada DRÉ, para cada escola, porque isso se torna quase impossível para os grupos. E a gente quer muito estar com vocês na construção dessa Cidade Educadora. Lígia, como a gente está um pouco fugindo do protocolo, acho que a gente tem que pensar um encontro nosso do fórum com os coletivos de teatro. Acho que a gente vai ter que fazer essa conversa. O Esparrama é nosso... O Esparrama é nosso... Não. O Esparrama está sempre com a gente. Sim. Precisa esparramar isso. Cida. Gente, a Cida vai falar. Ela está tentando aqui. Vamos lá. Não consigo ficar quieta. Mas é rápido. Nessa coisa dos coletivos, Kleber, o pessoal do fórum do Hip Hop tem procurado muito que também querem vir ter uma conversa com o fórum, que eles querem participar nos territórios de uma forma mais organizada. Acho que seria legal. Agora, também vim falar... Não dá para falar muito, mas queria... Duas coisas. Na questão territorial que foi levantada, cada secretaria divide a cidade de um jeito. É um absurdo. Isso é uma coisa que precisava ser revista. Mas o nosso PME, Kleber, na meta 13, tem os planos regionais que as DREs têm que fazer. Esses planos servem para isso, para articular no território como é que vai ser feito isso. Esse plano não é para ser feito dentro da secretaria, dentro da DRE, ou só dentro da educação. Sei que muitas DREs estão resistindo a fazer esse trabalho e têm que falar para fora. Dá muito trabalho isso, como os companheiros das escolas, cada experiência, todo encontro tem uma experiência, eu acho que tão boa quanto a outra. Não vou falar mais legal, porque todas são muito legais. Mas tem que ter esse esforço no território, porque é com esses planos que vamos conseguir provocar o poder público. Primeiro, a reorganização administrativa que precisamos e também de conhecer os parceiros no território. Senão, falamos sempre com os mesmos. Então, precisamos ter essa provocação entre nós. E uma outra coisa, que, para viabilizar um pouco na linha da Solange, já falei isso no nosso outro encontro que tivemos aqui, nós precisamos... É legal ter as experiências, é legal ter o fórum, acho que é legal ter o compromisso, Café, acho que agora muito... Você já estava lá com o Kleber, conhece todo o trabalho, acho que é muito legal isso. O Emanuel veio no encontro com a gente também, a fala dele é muito consistente, acho que comprometida, mas a secretaria precisa ter uma ação mais concreta de apoio à educação integral que não só ter o grupo que estuda lá. Tem condições materiais para isso acontecer. E a secretaria está contente com o número de escolas que existe. Ela não está fazendo... Por mais que pese o seu esforço, o orçamento da educação, gente, tem que estar refletido, que ele tem uma preocupação com a educação integral. Então, na LDO não veio nada. De setembro vai vir a proposta orçamentária. Tem que ter um destaque para isso. Se não, entra na manutenção das escolas do ensino fundamental, nas escolas de educação infantil. Vai continuar não tendo módulo, porque vai precisar ampliar. E aí tem que ter, de fato... Acho que foi o Daniel. Ele falou na LDO que vamos ter um investimento muito grande, um plano das reformas de escola. Então, vamos ver qual é o valor e como que isso, essas reformas, vão dialogar com a necessidade de criação de espaços para que a educação integral aconteça. Como é que você vai ampliar essas parcerias? Porque acho que tem a questão da intersetorialidade, uma parte de colaboração, mas sabemos muito que parceiros nos bairros precisamos colocar recurso para que ele possa ampliar a ação dele do jeito que precisamos. Porque são 500 e poucas emérfios ainda. Outras tantas emérfios. Então, acho que eu fico me perguntando, Gracinha, com quantas escolas consegue dialogar? Tem que ter um apoio do poder público. Eu não posso chamar e quero mais gente participando. Então, acho que tem que levar essa preocupação para a secretaria. Tem que ter uma ação concreta, uma demonstração real que não no discurso. Tem que ter uma ação concreta de apoio e ampliação da educação integral na cidade. na concepção e no orçamento, nos princípios. Eu vou inverter agora a ordem. Quem falou por último, fala primeiro e a gente... Tudo bem? Não vamos ter tempo para considerações finais. Então, peço para que vocês aqui da mesa já respondam, se for possível a resposta. E para a gente poder montar a segunda mesa, que é o Jamir, que vai estar coordenando. Rafael. São várias as questões. Na verdade, elas estavam até mais tranquilas até essa última da sida. Foi uma provocação bem superpertinente e importante. E eu vou responder mais no final, porque vai precisar de uma reflexão um pouco maior. Primeiro, a Agda, quando a gente está falando de intersetorialidade, realmente, nós conseguimos, inclusive, virar um projeto estratégico a necessidade da constituição de uma portaria intersecretária, que pudesse abarcar, a partir da educação, a partir das escolas, a necessidade da ocupação qualificada dos espaços pelos estudantes, uma portaria que pudesse reunir as principais secretarias do município aqui de São Paulo que tivessem, principalmente, espaços físicos que possam ser compartilhados. Então, inclusive, está no projeto estratégico 25 do atual programa de metas. Foi colocada a necessidade, e nós estamos até em um diálogo já mais forte dentro da secretaria, já para começar a chamar as secretarias para compor esse grupo de trabalho, para pensar como as demais secretarias podem contribuir para a melhor ocupação dos espaços da cidade. Porque, já fazendo um gancho com o que a Sida falou, a criação de espaço muitas vezes é difícil, porque, quando a gente fala da reforma, os prédios foram construídos há muito tempo. Então, tem algumas reformas estruturais que são necessárias. Mas o que é tão importante quanto ter um outro espaço diferenciado dentro da escola é que não chova dentro dessa escola que o telhado seja reformado. Mais do que ter uma brinquedoteca super equipada, eu ainda preciso ter água sem os vazamentos dentro dos espaços educacionais. Então, é uma cidade muito grande, com muitos desafios sociais, e a educação se enquadra num desafio social de uma manutenção importante. Por isso, essa portaria intersecretarial, esse grupo de trabalho, que a gente vai tentar dialogar, inclusive, com representantes das organizações da sociedade civil participando desse grupo para poder utilizar esses espaços de forma melhor. Porque muitas escolas estão próximas a pontos de cultura, a clubescolas, a CDCs, a UBSs, e pode ter um trabalho integrado com esses outros espaços nessa perspectiva de desenvolvimento de formação integral. Então, sim, nós, enquanto secretaria, faremos essa provocação às demais secretarias aqui do município. Já existem diálogos mais aproximados com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Cultura, algumas parcerias já existem. Estamos estreitando com a Secretaria de Esportes, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, porque precisa ter a utilização qualificada desses espaços. Uma escola não pode ser cobrada um preço público para utilizar um espaço público. A gente precisa construir. E, se isso não estiver escrito e delineado, muitas vezes, o espaço é público e vai ser cobrado para todo mundo, como se nós fossemos... Nós não somos cidadãos aqui do município de São Paulo, então tem que ser uma regra igual para todos. Mas, quando, a partir do equipamento público, a partir da escola, essa ocupação tem que ser qualificada, dialogada e gratuita. Porque não pode ter uma escola gratuita e a escola vai ter que arrumar dinheiro para poder fazer uma atividade na praça ou em outro espaço. Então, a gente precisa construir, inclusive, de projeto de lei de uma cidade educadora, que a gente pudesse construir a partir das diferentes instâncias, das diferentes secretarias, essa articulação. Então, existe essa portaria intersecretarial a ser criada. Terão representações das diferentes secretarias, mas também a gente gostaria que tivessem a participação aqui do fórum ou das organizações da sociedade civil participando dessas discussões. Eu queria responder, apesar da pergunta ter sido direta para a Lilian, sobre as atividades complementares. Quem falou aqui da atividade complementar? Foi a graça. Uma supervisora de Santos. Eu sei que a pergunta foi para ela, mas eu preciso responder enquanto secretaria. E a Lilian falou um pouco sobre contraturno e a gente, inclusive, quer mudar um pouco desse nome do turno e do contraturno, porque a gente precisa ter atividades de expansão curricular de outras organizações e que ela vai falar um pouco mais de propriedade da própria escola, mas a secretaria fomenta que tenha a participação de educadores desenvolvendo. O Programa Federal, durante um tempo, permitiu que as escolas pudessem trazer, pelo Mais Educação Federal, outros atores para dentro da escola. Mas existe uma política municipal em que os professores são remunerados com horas extras, a título de GEX, a gente já falou de tantas siglas, mas é uma jornada excedente de trabalho do professor, que, então, o professor é pago para poder desenvolver. E a gente está tentando, inclusive, mudar de atividades complementares para projetos integradores, porque ele tem que ser parte, ele não tem que ser um penduricalho ou um apêndice dentro da escola, e sim ele é um projeto parte e curricular dentro da matriz. Como o São Paulo Integral faz, as atividades complementares também têm que ser utilizadas ou os projetos integradores dessa forma. Sobre Lígia, do grupo Esparrama, nós temos... Cadê Lígia? Lá na Secretaria, sou coordenador do CELS e o CELS tem uma política cultural bem forte. Então, além do PROARC, que é da Secretaria de Cultura, nós temos um PROARC, que nós chamamos também grupos, é feito um edital de credenciamento para que eles façam uma itinerância no CELS, para que esses grupos pudessem, que possam se apresentar e receber por isso. Então, essa é uma forma que o Poder Público tem, porque eu tenho que abrir um edital de chamamento público para trazer os diferentes grupos e todo mundo ter a transparência e a possibilidade de concorrer a esse edital. Então, participa e aí essas apresentações podem ser contratadas pelo Poder Público. Ou, se você quiser fazer algumas apresentações para mostrar o trabalho nas unidades, depois a gente conversa um pouco. Tem como, a partir da Secretaria, pelos CELS, que tem os teatros nos CELS, a gente pensar no itinerário de apresentação cultural ou de construir um processo formativo para professores sobre iniciação teatral, para como um professor de matemática que queira, de repente, pensar em como desenvolver na atividade complementar, na extensão da jornada, uma atividade sobre teatro. Então, é possível, assim, a gente expandir tanto a formação quanto as apresentações culturais. Está bem? Ou fazer o contato direto com as unidades educacionais. Se você quiser se apresentar, é possível você contatar uma escola e querer apresentar. E, se isso fizer parte do projeto político-pedagógico, essa autonomia da unidade educacional também era superimportante. A gente pode fazer, pagar os bancos, desde que tenha a nota fiscal paulista, desde que... A gente pode, em algum momento, a gente pode saber. Mas a gente quer uma política pública. Então, eu tentei centralizar um pouco enquanto poder público para pensar a cidade, porque eu olho mais a cidade, mas, emergencialmente, amanhã você já pode tentar falar com algumas escolas. Aliás, hoje, a Priscila, do Emiliano de Cavalcante, já se prudificou aqui a pensar um pouco no seu PTRF. A Elaine, só a mãe da EMEI, que falou um pouco do diálogo da Dressanto Amaro, da dificuldade... Até, Elaine, da angústia que você sente, da dificuldade do diálogo. A gente procura sempre fomentar com que, dentro da própria diretoria, tenha um diálogo interno para romper um pouco das barreiras para que eles possam se conversar, para que possam chegar na escola e participar mais ativamente do que está acontecendo na escola. Então, o diálogo é fácil de falar, mas também é difícil de acontecer. Pelos atropelos, os diferentes fazeres setoriais... Então, eu tenho que primeiro dar conta do meu trabalho na minha caixinha antes de começar a ter o espaço para conversar com o outro. E, muitas vezes, não entende que esse trabalho, se for dialogado, pode ser até minimizado. Então, ele é difícil de acontecer nas regiões. As pessoas, muitas vezes, em órgãos centrais, são cargos em comissão. Então, eles têm uma certa rotatividade das pessoas. Dentro dos CELS, a equipe gestora também tem, às vezes, rotatividade dessas pessoas. Então, a diretora da EMEI é um cargo efetivo lá dentro. Então, é mais fácil dentro da EMEI as pessoas não trocarem, mas a gestão, muitas vezes, elas trocam. Então, eu tenho ido com a minha equipe, pessoalmente, nós levamos todos os diretores, colocamos o diretor da EMEI, da EMEI, do CEI, da Unicel, analistas, para conversar como construir um diálogo dentro do CELS. Porque o CELS, como eu falei, tive na minha fala, ele é um espaço maravilhoso físico, mas, se não tiverem pessoas pensando de forma integral, isso não acontece. Pelo contrário, vão cercando. Então, quando foi proposto, não tinham tantas grades. Hoje, aí cerca a EMEI, cerca o CEI, tem medo, a comunidade, às vezes, eu tenho dificuldade porque eu não consigo interagir com essa comunidade. E aí vai se formando guetos dentro do próprio CELS. Então, o CELS, hoje, tem o CEI, o MEMEI, o MEMEF, ETEC, e o AB, o Unicel. Então, muitas vezes, tem até dificuldades para poder dialogar. Mas a gente tem fomentado com os gestores, inclusive, hoje de manhã, eu tive uma reunião, mas tem uma reunião unificada com o CELS, nós colocamos todo mundo, tem uma pauta comum, e a gente tem traçado muito esse diálogo com eles de como esse diálogo é importante, dos diferentes espaços que tem dentro do CELS e como essa ocupação pelas diferentes unidades lá dentro também tem que ser bastante dialogada. Não é fácil, mas eu espero que, no próximo encontro, você tenha notícias mais positivas. Volte falando que, puxa, está dialogando lá dentro. Está bom? Eu acho que, da minha parte... Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Gente, eu só vou pedir licença, eu gostaria muito de ficar até o fim, mas eu vou sair, não a francesa, porque com dois metros não dá. Desculpa, ser professor da direita de Campo Limpo, intersetorialidade do módulo de ATE. Então, vamos lá, preciso responder. Do financiamento. Então, vamos lá. E até... Ah, para responder a CIDA, não posso deixar, tenho que encerrar. O módulo de ATE, hoje tem o contrato, o contrato temporário tinha sido proibido, porque os AGPPs é um cargo em vacância dentro da secretaria. Então, eles vão ser substituídos pelos ATEs. Então, está previsto, sim, um concurso dos ATEs. Enquanto isso, a contratação tem sido permitida hoje para suprir a necessidade. matemática, zero concurso, português, zero concurso. Então, para o São Paulo Integral, hoje, ele foi um programa instituído em 2015, que tem uma crescente à questão do módulo de ATEs e módulo de professores. Isso está constando, inclusive, já nas portarias. O que tem acontecido é, muitas vezes, abre a vaga na escola e ninguém escolhe aquela unidade educacional. Então, não é que a secretaria não deixou o módulo chegar lá, é que, pela falta de RH disponível, essa conversa tem sido feita na hora da escolha, porque é muito difícil. Tem três escolas que estão sem o ATE. Na hora que chega um ATE, é lá para qual escola que eu mando? Então, se eu mando para a escola... Ele é regionalizado. Então, para tentar minimizar. Do orçamento, as discussões que os grupos e o próprio fórum têm feito com a secretaria do PTRF, um incentivo para as escolas terem um acréscimo do seu PTRF inicial dos R$ 10 mil, a continuidade, a escola que continua no São Paulo Integral ter o acréscimo de R$ 5 mil, mais o percentual em cima das outras parcelas do PTRF. A questão formativa tem sido mais intensificada, porque não adianta só colocar dinheiro se eu não tiver clareza do conceito de educação que a gente tem colocado lá dentro. Então, a ação concreta, Cida, para isso... Primeiro, eu estou indo, inclusive, para essa reunião para fechar os últimos detalhes da portaria, que ela precisa ser para que a adesão aconteça antes do período de remoção, para que as escolas possam se organizar e o professor, na hora de se remover, saber que aquela escola é integral. E eu vou para lá, porque eu acredito, tenho esse princípio como objetivo do trabalho dele. Então, a gente tem feito que as portarias possam dialogar de forma que dê tempo para a escola poder fazer a sua adesão, que o professor possa escolher antes da remoção, se continua em uma escola que é integral ou se ele se remove para uma escola que é integral. Eu espero que até no sábado essa portaria seja publicada. No sábado. Está bom? Com essa condição de você terminar a portaria, acho que você... Tudo bem que você... Não, mas eu queria ter... Qual que é a outra... E, se a portaria não atender, a gente vai bater na porta. A Priscila já está aqui inscrita. Não, a portaria é aquilo que foi discutido. Então, o que nós fizemos? Essa portaria foi discutida com os representantes das Diretorias Regionais de Educação, que foi pedido para que tivesse supervisão, a parte pedagógica, a parte do DICEL e a parte, inclusive, do financeiro também participasse dos diálogos. Era para chamar as escolas. Nós fomos às regiões para conversar com as escolas também sobre isso. E aí foi feito esse compilado dessas informações. A gente sabe da necessidade de professores na escola, mas o aumento e o orçamento, o dinheiro público, ele não é infinito. Então, ele também tem que ser... É uma previsão de arrecadação com uma previsão de gastos e eu não posso garantir falando que vou colocar dez professores por escola se eu não tenho dinheiro para isso. Então, o fato da política de integral também ter um autofinanciamento, porque o aluno em tempo integral tem o recurso do Fundeb acrescido no ano seguinte. Então, é um investimento que a Secretaria faz pensando também para ela poder se autofinanciar lá na frente. Esse é o argumento que eu tenho usado. Quanto mais alunos em tempo integral, mais a gente consegue arrecadar e mais eu quero crescer. E, até o fim, a ideia é a gente dobrar o número de escolas que a gente tem, inclusive no programa de metas. Briguei para sair... Nós chegamos a 82 e cheguei em 164 escolas até 2020. Está bom? Gente, eu preciso fazer o meu papel de mesa. Tem mais gente aqui. Está certo? Eu entendo que é absolutamente legítimo e a gente tem, inclusive, uma lista de reivindicações que a gente já compartilhou. Eu vou passar a palavra agora para a Lilian e para o Ricardo. Praticamente, o Rafael já respondeu, mas o que eu tenho a dizer é assim. Eu penso que, com relação ao contraturno, aos projetos, eu entendo que a lei cria... o fato, a necessidade cria a lei. Eu entendo dessa forma. Então, as escolas, mesmo antes dos programas de governo, muitas escolas já desenvolviam projetos que eram pagos da forma como ele falou, uma jornada excedente que a legislação possibilita se pague o professor. No nosso caso, no caso especificamente do Alip, a gente aderiu ao programa Mais Educação São Paulo, que remonta ao ano de 2013, e que foi criado a partir de um plano de metas da cidade de São Paulo. Se eu falo bobagem, o Kleber me corrige. Esse programa, ele está... Existe uma portaria que dispõe sobre o formato dele, a carga horária, que professores ou que pessoas podem participar e assim por diante. Como é que é feito o pagamento? Então, a portaria dispõe. E eu penso que você é de Santos, além do São Paulo Integral, que já é um outro formato, mas para uma escola, nós não fazemos parte do São Paulo Integral, então a gente aderiu ao programa Mais Educação São Paulo. Anos atrás, nós participávamos também do programa Mais Educação Federal, que também tinha uma legislação específica e uma destinação de verbas no âmbito federal, do FNDE, e que agora mudou um pouco o formato. Agora se chama Programa Novo Mais Educação, reduziu, tem uma outra característica, que eu não sei se atende ao que você necessita, mas, no nosso caso, a gente realmente está inscrito, os projetos passam pela supervisão de ensino, são aprovados, passam pela apreciação da supervisão e aí retornam para a escola, o professor recebe essas horas. Não sei se... Mas você trabalha com matriz, com matriz obrigatória, no período que o outro é a terra. Sim, a gente... Não, a gente... Sim, sim, a matriz... Nós, atualmente, seguimos a matriz curricular do currículo da cidade de São Paulo, dessa gestão. E esses projetos têm que estar linkados ao projeto político-pedagógico da escola, não pode ser algo alheio a uma demanda da própria escola. Está bom? E estamos... A Lipe Correia Neto, a gente está no Facebook e temos o contato para caso outras pessoas que queiram mais informações a respeito. Está bom? Só vou completar a fala da Lipe, dizendo que parte também pela questão da concepção que a escola tem da educação também. Então, é um colegiado, é um grupo de educadores também que está construindo esse sujeito coletivo da escola. Nessa perspectiva, sim. Agora, é uma pena que o Rafael precisou ir embora também, que eu ia colocar mais uma demanda para ele. que, em territórios como o nosso, por exemplo, que alguns setores estão ausentes totalmente. Aqui, acho que a gente falou um pouquinho, o lazer, o esporte, a cultura, não se faz muito presente, por exemplo, no nosso território. Então, a gente tenta atender essa demanda do território. E aí, isso também precisava ser lembrado pela secretaria também, que, se esses setores não atendem tais territórios, e se a escola presta esse serviço, que ela possa ser contemplada, inclusive, com recursos para isso, para tal. Acho que isso também precisa ser repensado pela própria secretaria de educação nessa ideia de intersetorialidade. Gente, a Silvia está procurando a Glória e a Antoinette para assinar novamente a lista, está? Procura ali a Silvia. Pode falar, Ricardo. Eu só queria também pedir licença para vocês. A gente tem um conselho de escola para acontecer em alguns minutos. E a gente precisa se ausentar também. Então, a gente queria também ficar até o final, mas pedimos licença, desculpas antecipadas à mesa e a vocês. Nós agradecemos a presença de vocês, Marília. Nós que agradecemos e fique à vontade. Estamos à disposição para voltar também. Obrigado. Antoinette está aqui ainda? Quem? Antoinette. Antoinette. Eu vou ser bem breve. Reforçar a fala do Matias em relação à regulamentação da intersetorialidade. Eu queria deixar uma provocação, acho que, para o Fórum e... Claro, é um Fórum de Educação, mas para a gente pensar que o território pode ser muito mais assim. Então, quando a Vera traz a experiência do BOE, de REI, da ligação com o território, através da cultura, é o que, especificamente, o Centro de Convivência Gracinha faz muito no território. É trabalhando a matricialidade brasileira, que a gente vai... Trabalhando com componentes que estão no currículo educacional. Então, respondendo à pergunta da Priscila, esse foi o maior desafio, quando a gente começou a pensar na rede de proteção do território do Butantan, que era sobrepor os mapas das divisões territoriais da saúde, da educação, da assistência. Então, de novo, a gente tem que transformar isso em uma demanda permanente para essa casa, para o executivo. Agora, a minha provocação vem nesse sentido. Se tudo tem que caber dentro da escola, qual é o sentido da intersetorialidade? Eu posso ter projetos transversais acontecendo da escola com os serviços da assistência, com a saúde, com o esporte. Não preciso, necessariamente, construir um espaço que seja único da escola. Senão, a gente não vai falar de bairros educadores. A gente vai falar de um lugar que está concentrando diversos serviços. O que a gente está falando é da construção dessas pontes. Então, é nesse sentido. Acho que um espaço estratégico que a gente precisa pensar são nos conselhos de direitos. O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente tem cadeira de todos esses segmentos, mas não faz política pública para a infância. Se reduz a discussão sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para projetos super pontuais. A gente não faz política de Estado. A gente vai fazendo políticas pontuais. É nesse sentido que eu estou dizendo que a gente precisa pensar em estratégias de conversar entre as diversas secretarias. A gente tem aí uma agenda que é de conferências de educação, que as crianças precisam estar, de conferências dos direitos da criança e do adolescente, que todas essas pautas são colocadas, mas que elas são pouco trabalhadas ainda. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que a gente precisa se articular no território e se reconhecer. A Cida perguntou, olha, com quantas escolas o CCA Gracinha consegue conversar? São 34 na Adre Butantan, duas no território de Pinheiros. Então, a Adre Butantan já... Ah, desculpa, três. Então, assim, já são três fora do marco. Uma das coisas que aconteceu foi essa. A gente começou a olhar e a rede de proteção inicial, a de referência do Gracinha, por exemplo, muitas das crianças que estavam com a gente estavam, de fato, na mesma rede de proteção. Mas a comunidade do Jacirinha, que é uma comunidade que tem 12 mil habitantes na mesma favela, fez uma rede própria. Do CCA de lá, com o OBS de lá, junto com a escola de lá, porque não dava... São 12 mil habitantes. E o CCA mais próximo tem uma demanda de 1.108 crianças na sua busca ativa. Quer dizer, que é a menor distância entre o serviço e a demanda. Para aqueles quatro CCAs, a média é de mil e poucos para cada um dos CCAs. São quatro só naquele território. Então, é grande para caramba. A gente lá no Gracinha tem uma demanda de 108, já tem nem do 180. A demanda do Gracinha é 174 e a gente atende 180. Dentro do Jaqueline, aí você pensa em espaços reduzidos, na maioria das vezes são casas, que atendem entre 60 e 120, com uma média de demanda de 1.108. É muita coisa. Então, ou a gente começa a vencer nessa articulação que a gente fala em intersetorial, ou a gente não vai vencer essa luta nunca. Nesse sentido, eu queria deixar a provocação. Segundo, eu tenho reunião do CCA de São Paulo, nesta sala aqui das 10h às 13h. E aí, só mais uma provocação. Acho que, paralelo à questão intersetorial, a gente precisa pensar, de novo, na descentralização do Executivo. A gente pensar nas subprefeituras, nesse espaço que não pode ser exclusivo de zeladoria, ele tem que ser de articulação no território, dos conselhos participativos, senão também, se a gente for esperar que venha um secretário ou uma secretária iluminada que resolva fazer a coisa, não vai rolar. Obrigado, Roberto. No momento, o fórum discute dois projetos de lei. Na verdade, é o da intersetorialidade e a gente discute o da cidade educadora. A gente entende que se complementam para que a gente possa estruturar melhor. Porque, na Constituição, no ECA, em outras leis maiores, já está tudo lá. Agora, se não tem a lei, o decreto e a portaria que diz como faz, a gente acaba ficando patinando em algumas ações. Maria Fernanda. Então, gente, eu compartilho dos apontamentos que a Roberta fez, afinal de contas, a gente trabalha muito nessa perspectiva. A gente não é à toa que tanto a Roberta como a gente está no FOCA, que é o Fórum de Direitos das Crianças e do Adolescente da Ladoopo Tantã. De fato, se a gente não potencializa o território e não é pensar na potencialização dos territórios, que tem territórios grandes e territórios pequenos, não dá. Pensar só na intersetorialidade quanto os equipamentos instituídos, a gente não tem como fazer isso. A gente tem articulação, tem que ter uma articulação com a comunidade, a comunidade tem que se tornar partícipe dessa construção, conversar com lugares que potencializem a possibilidade do controle e participação social efetivamente dessa história. A gente não dá conta, porque a gente também não tem que dar conta disso sozinho, porque é importante eles também estarem como atores desse processo. A gente tem que acionar os canais onde a população possa participar, porque, senão, não dá certo. A gente está tendo um problema, para variar, muito grande, com a organização, por exemplo, das Conferências Municipais de Direito de Crianças e Adolescentes no município. É absurdamente o que a gente tem passado nesses últimos anos com relação a isso, que é para discutir os direitos de crianças e adolescentes nesse município, um maior município, com maior financiamento, e, de repente, chegam para a gente e falam assim que não vai ter alimentação, não tem transporte para catar as crianças e trazerem para os delegados. Como é que os espaços vão se organizar para um negócio desse? E, se não for para a gente se juntar ombro a ombro numa perspectiva de um trabalho solidário e coletivo, não vai ter jeito, porque o trabalho contrário, gente, é forte. O trabalho de deixar, dividir para conquistar é forte. Então, ou a gente se junta com o companheiro do lado para o trabalho coletivo, compartilhar e corresponsabilizar, ou a gente vai morrer. A gente vai morrer na míngua. Então, o pessoal da saúde... Por exemplo, eu estou em um equipamento de saúde que levou quase 15 anos para se conseguir dentro da unidade. As crianças, os adolescentes e jovens da região do Butantã levaram 15 anos sendo atendidos pelo CAPES da Lapa. Você imagina o que é sair, gente, do Real Parque e ir parar na Lapa? Não ia, entendeu? Não tem como. É inviável o negócio desse. Não tem como. A gente levou quase 15 anos para ter o CAPES infantil. E só um adendo, hoje em dia não é mais CAPES infantil. Foi uma determinação desse município, e isso foi uma batalha da saúde mental e da juventude dessa cidade, de chamar os CAPES de CAPES infantil e juvenil, para reconhecer a presença dos jovens nessa necessidade da política. Então, foi insano o que a gente teve que fazer para conseguir ter esse equipamento dentro da unidade. E aí o que aconteceu? Foi uma batalha da população, junto com a gente, da saúde, para conseguir fazer realmente. O fórum foca para caramba, o pessoal da educação bancando. Eu fiquei emocionada no dia da inauguração, porque a gente tinha gente de todos os setores, todos os setores na festa de inauguração do CAPES. A gente tinha o pessoal da educação, tinha o conselho tutelar, tinha o pessoal da população, estava todo mundo lá. E tem que encarar a população, porque, assim, é fato, eles fazem parte desse processo. Só a gente, enquanto poder público, não vai dar conta dessa toada. Está bom? Obrigada. Obrigado, Marquinha. Obrigado, Roberta. Cícia. O João Kleber falou para eu ser breve aqui no cantinho. Vou ser breve. Eu quero agradecer. Olá. Viu? É que fizeram a pergunta, uma das coisas que eu acho que ajudou na divisão do território foi que a gente fez uma divisão assim, de colocar os mapas um em cima do outro e ver. Mas a gente, por exemplo, já teve mudança nessa divisão inicial por várias vezes, por conta, inclusive, dessa história. Por exemplo, o pessoal da Limpo se articula melhor com o pessoal do Campo Limpo. Então, eles vão se encontrar mais... Então, tem escola que é mais fácil chegar em um determinado território do que chegar em outro. Isso não pode ser desconsiderado, porque, senão, você fica num trabalho querendo lidar com uma coisa que é fora da realidade. E, se o território tem que ser pensado nessas mudanças, provavelmente o território que hoje está estabelecido, daqui a seis meses não vai ser o mesmo, porque coisas diferentes vão acontecer. Gente, o meu agradecimento, agradecer a Cidinha de confiar em mim essa fala. Agradeço milhões. Desculpa quem eu não fiz cara de Cidinha aqui. E eu queria dizer para vocês só uma questão superimportante. Eu acho assim, a gente não está brincando. Nós estamos disputando o destino dos nossos meninos e meninas. Nós não estamos de brincadeira. A gente não acorda cedo para achar que esses meninos, nós estamos disputando esse menino com o crime. Eu não deixo mais ninguém falar isso. A verdade é assim, nós estamos procurando um caminho de excelência acadêmica para os nossos meninos. Nós não estamos tirando eles do crime, nós estamos colocando na ciência. Nós estamos colocando no lugar de pensador e de executor de política pública no futuro breve. Então, não dá para alguém falar para a gente que a gente tem que falar com os meninos porque eles precisam ficar fora da rua. Não é verdade. Eles têm direito a um percurso de excelência acadêmica. Essa é a nossa luta. E a dimensão diversificada da educação não é mais do que a nossa obrigação. Porque os meninos de classe média alta que têm adultos à sua disposição, eles têm acesso a N possibilidades da dimensão do conhecimento humano. E os nossos meninos não têm. Então, é a gente que tem que brigar. E, aliás, não podia deixar de falar. Ô, Lígia, por favor, vai se parar na nossa escola. Tá? E a José Dias. Vai, por favor. E muito obrigada por me ouvir, viu? Obrigada. Gente, muito obrigado. Eu tive dificuldade aqui de controlar a mesa. Não estava para também não deixar a Vera falar. Vários. Eu peço para o Jamir. Agora, agradeço muito a Roberta, a Maria Fernanda, a Mafê e a Cissa, que ainda estão aqui com a gente. E, agora, o Jamir vai dar os informes. Eu acho que é a nossa agenda. Está bem? Ah, não, legal. Mas, daqui, não vai enxergar. Olha, você super... Ah, você bate. Legal. Super sintético, porque eu sei que já estouramos o horário em muito. O João vai ganhar uma ampulheta da próxima vez para ficar na frente dele. São informes... Eu ia até falar para a Águida que ia falar de cabeça três datas principais. Mas, vale a pena até se dar uma data que está fora dessa agenda, que teremos agora a Conferência Lúdica Municipal da Criança e Adolescente, que tenha tudo a ver com intersetorialidade, que nós, na supervisão, na saúde, na assistência, nas DICELs, ajudaram a organizar, às vezes, até contra as subprefeituras, mas, junto, ou até à frente delas, no caso do Jacenã, ela foi puxada pelo Fórum Regional da Criança e Adolescente, Jacenã, que até carregou Santana junto, porque não veio diretriz de lugar nenhum. A Butantã foi das primeiras que fez também, junto com... Foi a primeira, o Jacenã, acho que foi a segunda, meio que autogestionariamente. Então, é uma demanda, uma data comum, que é um informe, que temos adolescentes que são do CCA e são das escolas, está o dom municipal, ele não está pendurado no espaço, ele é uma criança ou adolescente do município, e que levamos de carro os gestores de equipamentos ou de escolas para a conferência lúdica, são delegados observadores e estarão lá representando a voz. e mais uma... Na convencional, o que chegou de resolução foi que é necessário a governo local, a constituição de ação na base das secretarias e subprefeituras. Acho que na cidade inteira deve ter surgido algo assim, que extrapola um pouco, mas como informe, puxando para a conferência lúdica e convencional municipal, mas é que tem a ver com essa mesa aqui. Vários de nós aqui estamos fazendo esse curso soldando o curso, o Fórum teve como frente de formação e encaminhamento, nós estamos aqui trabalhando, não é o que falou, se estamos trabalhando, estamos trabalhando como supervisores, diretores, coordenadores e professores aqui, não estamos passeando, estamos trabalhando e alguns GTs da cidade consideram assim, e é engraçado que nem todos os GTs de educação integral consideram, mas estamos aqui trabalhando. o Fórum tem como linhas de formação, como é a própria reunião do Fórum, os cursos do potencial educativo dos territórios, que vai ter o último módulo por acontecer nessas datas, que eu não vou repetir para ganhar tempo, mas fiquem atentos à inscrição que é divulgada pela Escola do Parlamento ou nos nossos informes nos grupos do Fórum de Educação Integral, porque as vagas se esgotam muito rapidamente. Bem, seguindo já para o próximo curso Fundamentos da Educação Integral, nós convidamos, mesmo quem não se inscreveu, uma outra ação do Fórum, que, além do Fórum e do curso dos territórios, esse curso dos fundamentos, pelas regras, foi necessário ter cinco encontros para compor uma determinada carga horária, mas, assim como quem se inscreveu para a reunião do Fórum acaba nem todo mundo comparecendo, esses cursos que acontecem em noite de terça-feira aqui na Câmara, vocês podem comparecer também sem inscrição. Ele não terá pontuação, porque era necessário um comparecimento em 20 horas ao longo desse tempo. mas, nesse dia isolado de alguma atividade que achem interessante, vocês podem comparecer, a gente vai divulgar, no Jacená, a gente faz esse chamamento, mesmo para quem não se inscreveu, para que venha e compareça. Os próximos serão 28 de setembro, Nexus entre Educação Integral e Diversidade, e 16 de outubro, o papel da gestão democrática na Educação Integral. Então, as inscrições estão encerradas, mas, mesmo assim, o Fórum convida a que vocês venham, compareçam, e participem dessa discussão que é um pouco mais da profundidade histórica com uma ou duas pessoas à mesa falando sobre suas pesquisas, que têm a ver, de alguma forma, com a Educação Integral. Próximo Seminário de Educação Integral da Secretaria, terça-feira que vem, lá na Uninove Vergueiro, inscrições estão abertas, têm os links da Secretaria, no grupo do Fórum que já foi colocado, foi publicado essa semana, então, é um outro, chama toda reunião, aconteça ela no Sesc, na Secretaria, no Fórum, na Câmara, o Fórum procura divulgar porque é formativa e soma na luta. Ainda da SME, tem cursos de educomunicação, ontem, por acaso, saindo daqui, eu encontrei a Paola Prandini, que é uma formadora da Educação, no metrô, voltando, que ela é da Zona Norte também, então, ela está dando formação na freguesia, em outra DRE, cujo público-alvo preferencial é escolas e educadores que estão trabalhando com a Educação Integral porque a educomunicação dialoga, potencializa a Educação Integral. Tem quatro polos na cidade, Biblioteca, DRE Butatã, Ipiranga e Tomiotaque. Seminários regionais que estão acontecendo, Itaquera e Ipiranga, em São Mateus. Alguém sabe o horário do DRE Ipiranga não tinha certeza se era 8. O DRE Ipiranga está aí, ainda alguém para dar o informe? Quem for do Ipiranga, procure em contato com o GT, se for da Educação Municipal, com o GT da Educação Integral de lá. Divulgação de Santos, Fórum de Santos vai ter inauguração, elas voltaram para Santos agora, estavam desde ontem aqui, dia 19 de setembro, de manhã, vai ter a abertura do seminário vai ter a inauguração do Fórum... Não, ele já é inauguração. Já é um seminário mesmo, dia 19 de setembro, de manhã, em Santos. Eles convidaram, assim como eles vêm para cá, convidaram a todos nós a descermos para Santos dentro das nossas possibilidades. Virada da Educação, 22 de setembro, ações no centro de São Paulo e outras cidades, uma programação a ser publicada. Então, tudo bem? Contra... Então, 21 de agosto, dentro do curso dos fundamentos, a Sônia Larrubia e a Águida vieram falar sobre o processo de construção do currículo integrador, a Sônia e a Águida apresentando uma publicação Educação Integral nas Infâncias, que é possível achar o link dessa publicação na internet, com esse título mesmo, não é, Águida? Porque a publicação física já esgotou, mas é possível achar a publicação Educação Integral nas Infâncias, que foi o tema do último curso dos fundamentos. As reuniões do Face com a Secretaria, que é um processo de negociação, a gente entende e vê que a COCEL briga dentro do possível, mas o Fórum vai sempre, em negociação com a COCEL, buscar mais, apontar quais são as necessidades para que a Educação Integral aconteça na cidade. Então, pautou reuniões periódicas com a COCEL, com a Coordenação da Educação Integral e, em alguns momentos, com o secretário adjunto. Aconteceram 29 de julho e 15 de agosto com as pautas, compartilhamento das ações do Face e da Secretaria, que elas se somam em muitas ocasiões, status do andamento da nova portaria da SME, que a gente reivindica no Fórum, mas reivindica também. Eu, por exemplo, a Azuleide, nós participamos do GT, da Secretaria como Supervisores. Então, lá também a gente leva reivindicações na negociação possível de construção dessa portaria. Alinhamento sobre possibilidade de convergência para incidência na criação do projeto da Lei de Cidade Educadora em São Paulo. Também é uma negociação em cursos do Fórum e da COCEL discutirem uma portaria que crie e vincule em lei a Cidade Educadora em São Paulo. É isso. E a outra coisa que eu comentei é que a Secretaria abriu para o Fórum incidir sobre a criação do GT em T secretarial. Então, ou a gente deve compor o GT, mas, de qualquer forma, tem uma abertura para o Fórum dialogar e incidir sobre essa instância. Aqui, os canais do Fórum, para quem não tem, então, a gente tem os e-mails, tem o Facebook, o grupo de WhatsApp. se alguém quiser, não está no grupo ou precisar de alguma coisa, é só nos procurar, eu, Jamir ou João, que a gente insere. Então, queria agradecer também a presença do Adão, que está aqui hoje, do Movimento Negro, falar em fortalecimento das instâncias e dos fóruns. Adão, obrigada por você estar aqui hoje. E agradecer a todos vocês. Esparrama, ficamos super felizes. Raiana, mandei mensagem lá. Que bom. Estamos juntos. Venham para a gente poder compor o fórum e quem mais eu esqueci. Muito obrigada pela presença. A gente tem agora o encontro dia 18 de outubro. Tchau, gente. Até. Sim. Sardo. Sardo. De onde você é? De onde eu sou? Não sei. É um enigma. É um enigma. É um mundo, né? É um mundo. É um mundo. É um mundo. É essa pessoa maravilhosa. Eu conheci agora. Podemos tirar aqui, Agda? Tudo bem? Podemos tirar? Foi ótimo. Foi ótimo. Sempre lancinha. Uma coisa rica. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Espera aí. A vida. Essa virou. Tchau, tchau. Pri, Pri, se você deve ver. Tchau.